Música Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TV News Aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia Obrigado Ilhéus e Itabuna pela grande audiência Cidades pioneiras na TV por assinatura há 20 anos E continuam sendo pioneiras em todo o norte e nordeste do Brasil e no centro-oeste Somos a única emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo Obrigado aí a você pela audiência Você também que nos assiste pelo Youtube, estamos no canal TVI Oficial Você pode interagir com a gente através do chat Veja aí, faça lá sua inscrição no canal, ative o sininho E seja mais um nessa comunidade que aumenta a cada dia Já somos quase 14 mil lá também no Youtube Está aumentando cada dia mais Obrigado a todos aí pela grande audiência E para começar o programa, eu quero aproveitar aqui Mandar um abraço para aquelas pessoas que nos encontram no dia a dia Fazem questão de falar, olha, eu estou assistindo o programa Vejo lá seus comentários, o comentário da Maria Antonieta Gosto muito, parabéns Então eu quero abraçar aqui aos amigos, né? Que fazem questão de falar para a gente Encontrei mais um aí esse final de semana E já já vou mandar um abraço para ele aqui Porque ele fez questão de falar, né? Que está assistindo a gente, ele com a esposa E parabenizou inclusive a você, Toné, pelos comentários aqui no dia a dia do programa, né? Eu quero até lembrar também do Raimundinho O Raimundinho que é da TV Record Que nos assiste e ele fala Deixa Toné falar Parecendo até que eu proíbo Toné falar Pelo contrário, Toné que não deixa eu falar, Raimundinho É mesmo, a gente não quer dizer É o contrário Mas eu fico muito feliz com esse feedback, né? Das pessoas E daqui a pouquinho eu vou relacionar aqui As pessoas que me encontraram Tá, gente? E registrar isso aí E mandar um abração para todos, viu? E sempre que você puder Mande um zap para cá também Grave aí um vídeo, né? No seu celular Sempre na horizontal Bota o celular deitadinho assim Grava um vídeo falando Olha, estou aqui assistindo o programa e tal, né? Gostei disso ou não gostei daquilo E manda para cá que a gente registra Pode falar também como é que está a sua rua Seu bairro, sua cidade Seja repórter aí por um momento Faça você mesmo a denúncia, né? Tenha coragem Mande para cá que a gente publica aqui Bota o número aí do WhatsApp, Silas, por favor Para a gente mostrar aí daqui a pouquinho Aqui no programa Que você pode participar com a gente aí A hora que você quiser, tá certo? Fica aguardando então a sua participação Hoje é segunda-feira, né? Estamos começando mais uma semana Mês de agosto, né? Hoje já é 6 de agosto, né? O ano está passando rapidinho Me lembro da Toné, né? Cinco Há uns três meses atrás Toné falava Ó, o ano vai passar rápido Daqui a pouco já é eleição Daqui a pouco A partir de amanhã é contagem regressiva Bom dia, Toné Bom dia, Barbosa Bom dia a todos Qual o PQP de hoje aí, Toné? É, o PQP é As novidades aqui do Prefeito de Itabuna Jerônimo Rodrigues Anunciou aí mais uma Uma obra Que é a contenção de encostas Da Avenida Juracir Magalhães Aquele local terrível Ali perto Não tinha uma padaria antigamente Como vai sentir do cidade Você vem de Leos ali Descendo ali no Alto Maron Um perigo ali Há décadas Que se reclama daquilo Que se reivindica Ninguém fez nada Mas agora o prefeito Jerônimo Já definiram agora Até a empresa Que vai fazer o serviço Que vai fazer a obra Agora deram prazo De seis meses Gente, eu já falei aqui a vocês Observem e cobrem Dos atuais gestores Dos senhores responsáveis Por essas obras As placas Que é só a obrigação Do gestor Colocar a placa Valor da obra E prazo de conclusão Da obra Tudo direitinho Vocês tem que olhar Inclusive o prazo Quer dizer, essa contenção de encostas Vai ficar pronta Daqui a seis meses Agosto Setembro Outubro Novembro De janeiro Fevereiro Carnaval É brincadeira Poderíamos até ter outro novo Prefeito na cidade Que não sabe Mas É um absurdo No último ano Você fica fazendo Obras e obras Fazendo não Quem tá bancando É o governo do estado Ainda bem que o governador Tá fazendo O prefeito De Itabuna Não é mais O prefeito É Jerônimo Rodrigues Porque o número De obras E o número De investimentos Que o governo Da Bahia Fez aqui Não tá no Tibi Muita coisa Projeto mais água Feiras Feiras A feira Da São Caetano Do São Caetano Que até hoje Não tá pronta Tem mais de um ano E agora anunciaram A feira da Califórnia Também governo do estado O acesso A BA 649 Também é o governo do estado Que vai fazer Aí tá beneficiando Algumas ruas Do bairro São Judas Que sempre ficou esquecido Aquele bairro Sempre Uma pavimentação Horrível A iluminação pública É ruim Tudo ruim Ninguém nunca deu Oportunidade Aos moradores Daquele bairro Sempre foi relegado A segundo plano Mas agora O prefeito Jerônimo Rodrigues Vai realmente Construir o acesso Por quê? Por conta da BA 649 A gente vai sair Vai dirigir Passar ali pela Rua do Prado Por ali por baixo Na margem direita Do rio Nós vamos sair Lá na BA 649 Em direção A Ilhéus Palmas Para o governador É agora A obra Anunciada Da Juracir Magalhães Tá parada Eles começaram No dia que o governador Assinou aí A ordem de serviço A da Ilhéus Costa A que vai ligar A Juracir Magalhães Até a ponte A primeira ponte A ordem daquele condomínio lá Parou Parou ali As máquinas Inclusive Anunciar é fácil Nós estamos o quê? Não, eles começaram a obra Só que pararam Nós estamos o quê? 60 dias das eleições só É É isso? Acabou Mas não faz mais nada Primeiro que não tem condição Não vão concluir nada Não vão A partir de amanhã Contagem regressiva Para 6 de outubro Acabou É Um abraço aí Para o Teixeira Viu Que assiste o nosso programa Obrigado Teixeira Pela grande audiência Que você nos dá E contribui Para que ela aumente Cada dia mais Vamos agora O bom dia Da advogada Úrsula Matos Que daqui a pouquinho Chega no seu quadro Aí Ela por elas Bom dia Úrsula Qual o tema De destaque de hoje? Bom dia Barbosa Bom dia Toné Bom dia querido Telespectador Hoje a gente vai falar Um pouco sobre O Agosto Lilás Né? Esse mês de enfrentamento Combate Conscientização A violência contra a mulher Um tema tão delicado E vamos trazer As últimas atualizações Do caso Do médico Mangabeira Ok Então daqui a pouquinho O quadro Elas por elas Ela por elas Aqui no programa TV News Que também vai destacar O esporte Vamos falar aí Do futebol Vamos falar um pouco Das Olimpíadas também E o futebol O futebol da série A Da série B Da série D O Itabuna infelizmente Foi eliminado A gente vai falar Do destaque daqui a pouquinho E o colo-colo de Ilhéus Vamos falar aí Desse time Que disputou a final Do Baianão E a gente vai comentar Daqui a pouquinho Vamos falar também Sobre Bahia e Vitória Bahia e Vitória Que disputam a série A Do campeonato brasileiro E o Bahia Tá caindo Vertiginosamente Perdeu mais um A gente vai comentar Daqui a pouquinho Enquanto isso Aquilo que eu já tinha Previsto aqui no programa As grandes equipes Estão saindo Da zona de rebaixamento Fluminense Grêmio É só o Corinthians Que ainda tá patinando lá Mas as demais Já estão saindo aí E procurando seu caminho Daqui a pouquinho A gente comenta sobre isso Porque isso dificulta Ainda mais a vida Do Vitória Que continua ali Também patinando Ali perto da zona De rebaixamento E só não está Dentro da zona Mas Porque ganhou O último jogo Para o Cuiabá Ainda bem A gente vai comentar Daqui a pouquinho A Rebeca Perdeu hoje A oportunidade De ganhar mais uma medalha Embora os críticos E comentaristas Achem Que a arbitragem Foi muito severa Com ela Então Poderia ter ganho Mais uma medalha Hoje a ginástica brasileira Mas infelizmente Nem se classificou Entre as quatro E agora Vai ter a última prova Ainda hoje Acredito que deve Estar acontecendo A prova de solo Tanto ela Quanto a americana A gente vai falar também Sobre a Olimpíadas Aqui no programa Daqui a pouco Tudo isso E muito mais A partir de agora Então vamos começar Com o quadro Primeiro quadro Do programa de hoje Com a advogada Ursula Matos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia aos outros telespectadores e seguidores que estão mandando direct, que estão falando aí o tempo todo, que estão nos assistindo, que estão gostando das postagens, dos pequenos insights que a gente tem aqui, algumas partes do programa ao longo da semana. Bom dia para você que nos assiste, bom dia para você mulher, mãe, mãe profissional, enfim, mulher, cidadã. Hoje a gente vai trazer as últimas atualizações do caso Mangabeira. Neste momento, agora, neste momento, enquanto eu falo, a polícia está na Unconsul, a clínica do médico Mangabeira. Várias viaturas de polícia estão na porta, o delegado Jansen, a equipe da DEAN, está lá fazendo algumas diligências de busca e apreensão. E aí é onde fica a indignação e as perguntas, as muitas perguntas da sociedade civil. Mas tanto tempo se passou para então procurarem fazer busca e apreensão de documentos, de computadores, de celulares. E se eles já deletaram as provas, e se eles já fizeram o que não poderiam fazer, desculpa, estou bem gripada. Se é que fizeram o que não poderiam fazer, como é que faz? Bom, a verdade é o seguinte, as vítimas, mais de 30 mulheres, esse é o número atualizado das vítimas, mais de 30 mulheres, já foram ouvidas pelo delegado Jansen na DEAN. Elas apresentaram diversas receitas, pedidos de exames médicos, recibos de pagamento de consulta, recibos de faturamento do plano de saúde, apresentaram prints de conversa no WhatsApp, denunciando os assédios que sofreram, as importunações sexuais. Portanto, se a Clínica Onconsul trabalhou nos últimos dias no sentido de sumir com essas provas, destruir essas provas, claramente estaria agindo de forma a obstruir a continuidade dessas investigações. E isso é um tiro no pé. A meu ver, isso é um tiro no pé. Por quê? Porque a Clínica estaria assinando um atestado de conivência e de omissão diante de tantas denúncias e tantos casos que foram reportados à Delegacia da Mulher. Portanto, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto cidadã, eu espero mesmo que as investigações avancem, que a justiça seja feita, e que, independentemente do CPF do investigado, seja ele pobre ou rico, seja ele um gari, seja ele um médico, no porte desse que está sendo investigado, nessa envergadura social, econômica, que ele seja exemplarmente punido nos rigores da lei. Se estiver de ir para a cadeia, que vá para a cadeia. Se estiver de ser preso, que seja preso. E se a polícia detectar, nessa busca e apreensão de hoje, que tanto ele quanto a clínica dele têm obstruído aí algumas situações, se sumiu, se deletou provas, enfim, se está queimando arquivos, que então o pedido da prisão seja imediatamente feito às autoridades judiciais, por meio do Ministério Público, enfim, ou a apresentação dessas conclusões de hoje do delegado, para o judiciário, para que, definitivamente, as coisas fluam do jeito que tem que fluir em busca da justiça. O fato é que, na semana que se passou, os funcionários da ONCUNSUL foram ouvidos, alguns funcionários foram chamados e ouvidos na delegacia da mulher, e a gente percebia, assim, um rosto de temor dos funcionários, porque fica todo mundo numa berlinda, né? Não quer perder o emprego, não quer se comprometer, não quer comprometer o patrão, e aí não sabe o que diz, não sabe o que esconde, não sabe o que fala, mas o fato é que inúmeras vítimas confirmaram à DEAN, ao delegado Jansen, que está à frente dos casos, né? Confirmaram que diversas foram as denúncias, via WhatsApp, via telefone, para o RH da clínica. Então, a ONCUNSUL não tem como dizer, nós não sabíamos de nada. Ao contrário, várias vítimas apresentaram, inclusive, muito obrigada, prints de conversas, né, que tiveram com a clínica, no sentido de dizer, olha, fui importunada sexualmente, o médico me assediou, ele me agarrou, ele fez isso, ele fez aquilo, e, infelizmente, a clínica nada fez. Aliás, algumas vítimas chegaram a relatar que a clínica chegou a entrar em contato para dizer sobre as datas de retorno. E nessas oportunidades, as vítimas disseram, não retorno para ele, ah, mas não pode ser por outro, tem que ser para o médico que te consultou, porque houve um faturamento de consulta, não tem como fazer outro. Mas eu não volto para ele, porque ele me assediou, ele me agarrou, ele me apalpou, ele pegou nas minhas partes íntimas. E aí, a clínica, em alguns casos, chegou a indicar outros profissionais da clínica para o retorno de algumas dessas vítimas. Inclusive, chegou a indicar até mesmo a esposa do médico, doutora Célia, né, que atende lá na Unconsul. E aí, as vítimas não se sentiram confortáveis, né, segundo os relatos, para voltarem para esses retornos na clínica Unconsul, exatamente porque a clínica não fez nada. A clínica omitiu, a clínica abafou o caso, fingiu que nada estava acontecendo, não tem um canal sério de denúncias, não se sabe se houve uma apuração profunda sobre isso. A clínica tapou o sol com a peneira, e aí foi levando, 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 achando que nada iria acontecer. Essa é a verdade. Mas, graças a Deus, no dia 9 de julho, a Romilda, corajosamente, decidiu romper o silêncio. E foi assim quem deu o pontapé inicial para as denúncias. E hoje a gente sabe que os números já ultrapassam, né, as 30 vítimas desse profissional. Espero mesmo que o Cremeb, que o Conselho Regional de Medicina, esteja fazendo alguma coisa. Porque até onde nos consta, disseram aí, através de uma nota nas redes sociais, que abriram uma sindicância. Mas, até agora, não encaminharam sequer um profissional na DEAN, ou para conversar com o Dr. Jansen, para saber o teor das denúncias. Tampouco afastaram cautelarmente, ou suspenderam provisoramente, esse médico. Então, se ele quiser continuar atendendo, ele vai continuar atendendo. Se ele quiser continuar fazendo as coisas que ele, outrora, estava fazendo, ele vai continuar fazendo. Porque, apesar de dizer que abriu uma sindicância, a verdade é que o Conselho Regional de Medicina nada fez. É um corporativismo e um silêncio ensurdecedor. Como mulher, como cidadã, como profissional, fica aqui o meu registro de indignação frente à inércia do Conselho Regional de Medicina. ...comentando sobre o caso do Dr. Antônio Mangabeira, e o assédio que houve, ou possivelmente houve, com essas mulheres, quase 30 já, que denunciaram. Mais de 30. Mais de 30 já, né? Já ultrapassou as 30 pessoas. Bom, vamos agora falar sobre o mês lilás, né? O porquê do agosto lilás, já que temos várias cores adotadas aí, várias campanhas durante o ano, e às vezes as pessoas até confundem. Então, a doutora Ursula Matos, agora, no quadro Ela Por Elas, fala sobre o agosto lilás. Pois bem, dia 1º de agosto foi o pontapé inicial desse mês aí, tão significativo para a nossa sociedade, para as mulheres como um todo, né? O início do agosto lilás. Por que lilás? Por que lilás, hein? Porque lilás é a cor que significa respeito. E por que significa respeito foi a cor adotada, né? Para ser a cor oficial dessa campanha. É um mês de combate, de enfrentamento, de discussão e debate sobre esse tema tão delicado que é a violência contra a mulher. E o fato, Barbosa e Toné, é que nós acreditamos que a nossa sociedade deve encarar esse tema por 365 dias no ano como um tema importante, apesar de delicado e espinhoso, mas que precisa ser discutido e a violência em si precisa ser combatida, né? É claro que por 365 dias por ano, nós, enquanto mulheres, precisamos denunciar, a sociedade civil precisa se posicionar e, enfim, as autoridades devem aí nos trazer políticas públicas no combate à violência contra a mulher. O fato é que o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública nos indicou que todos os tipos de violência contra a mulher aumentaram assustadoramente no último ano. Infelizmente, todos os números aumentaram. Quase 260 mil vítimas de violência doméstica registraram boletim de ocorrência. Isso sem falar sobre aquelas vítimas que sequer se encaminharam ou foram encorajadas a denunciar ou registrar um boletim de ocorrência. 260 mil mulheres registraram boletins, denunciaram circunstâncias envolvendo violências no âmbito domiciliar, no âmbito doméstico. mais de 16% dessas mulheres indicam aí um macréscimo do crime de ameaça, sofreram crime de ameaça. E quando a gente fala de feminicídios, a gente vê um aumento de quase 1% de feminicídio nos últimos tempos. Ah, mas 1% é tão pouco. 1% quando a gente transforma em números de vítimas. É, assim, uma estatística surreal. E o fato é que a gente precisa se comprometer, enquanto sociedade, a lutar mesmo. Eu costumo dizer, Barbosa, que em briga de marido e mulher, a gente mete a colher? Sim. Se você, enquanto cidadão, se você, enquanto sociedade civil, está passando num endereço ou é vizinho de uma mulher que está sofrendo violência doméstica, está ouvindo pedidos de socorro, gritos, cabe a você, enquanto cidadão, ligar para o 180, ligar para o 190, pedir para uma viatura se deslocar até aquele endereço para tomar as providências. O seu silêncio pode significar omissão e pode custar uma vítima. Se por uma vida de uma vítima, se por uma vida você está passando na rua e está vendo uma mulher sofrer qualquer tipo de agressão, assédio sexual, enfim, algum tipo de importunação, você precisa, enquanto cidadão, tentar proteger aquela vítima de alguma maneira. O que não pode acontecer é a gente ver as coisas ao nosso redor e fingir que nada está acontecendo. Eu lembro, Barbosa, quando morava em Belo Horizonte, que eu estava indo para o salão no dia de sábado e passei numa determinada rua e uma mulher estava sendo agredida pelo seu companheiro. E ele encostou ela numa parede, batia, Toné, de todas as maneiras que você possa imaginar. E eu lembro que eu estava com uma outra pessoa dentro do carro que disse assim, nossa, segue o caminho, você não tem nada a ver com isso, briga de marido e mulher, você não bate a colher não, deixa o pra lá, isso não tem nada a ver com você. E eu disse, o quê? E se fosse eu? Se fosse eu no lugar daquela mulher, apanhando. E aí, por uma questão de impulso naquele momento, joguei meu carro mesmo em direção àquela parede, não no sentido de esmagá-los, nada, mas através do farol tentar amedrontá-lo e funcionou. Porque quando ele viu que um carro estava se aproximando ali naquele local, ele se afastou da vítima, né, e soltou, e deu a oportunidade dela sair correndo, e ele continuou correndo atrás dela, e aí eu comecei a correr com o meu carro atrás dele, nesse íntere aí, comecei a ligar pra polícia, e enfim, a gente conseguiu naquela oportunidade livrar uma mulher, quem sabe, de se tornar estatística de feminicídio no nosso país. Então, enquanto sociedade civil, a gente precisa se posicionar. Você, mulher, que porventura esteja passando por qualquer situação de violência, o que é violência? Que tipo de violência? Bom, a Lei Maria da Penha é um grande avanço pra nós, enquanto sociedade, enquanto mulheres. E a Lei Maria da Penha fala de alguns tipos de violência. Quais são essas violências? Violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, verbal. Então, violências de toda hora, violência moral. O que é violência psicológica? Todo tempo, o cara tá ali te ameaçando, te diminuindo, xingando, se utilizando de palavrões. O tempo todo, o cara tá te ofendendo. Não deixa com que essas ofensas ultrapassem níveis. Porque a verdade é que hoje, o xingamento de hoje, pode se tornar do empurrão de amanhã. E depois de amanhã, pode se transformar no feminicídio. A gente teve esse final de semana, Toné, eu não sei se vocês acompanharam, o caso aqui em Tapé, próximo aqui na cidade de Itabuna, de uma mulher que teve a sua vida ceifada pelo seu companheiro. Ele matou a esposa e logo depois ele suicidou. E a verdade é que, debaixo do comentário dessa matéria, nas redes sociais, as amigas e vizinhas diziam, poxa amiga, o tanto que te falamos que isso ia acontecer. Meu Deus, eu não acredito, não acredito que isso tá acontecendo. E os seus filhos, e os seus netos, enfim. Então, você percebe que essa vítima de feminicídio, infelizmente, já estava sendo alertada outrora pelas pessoas que conviviam com ela, que estavam ali ao redor. Que já presenciavam as agressões verbais, as agressões físicas e que tentaram encorajar essa vítima a tomar uma posição. E, infelizmente, o pior aconteceu. Então, não espere, mulher, que o pior bata na sua porta e chegue no seu endereço. Porque a gente fica olhando as publicações, as notícias e acha assim, não vai acontecer comigo. Comigo não vai acontecer. Mas pra que com você não aconteça, você precisa se posicionar. E aquilo que eu digo, que parece até mantra. O primeiro passo pra se romper um ciclo vicioso de violência é quebrar o silêncio. Ah, mas se eu pedir medida protetiva, se eu for na delegacia, aí é que as coisas vão piorar e ele pode me matar. Bom, existe mesmo, outro dia eu estava aqui conversando com a Toné sobre isso. Existe mesmo índices que apontam que mulheres com medidas protetivas, infelizmente, se tornam também vítimas de feminicídio. Mas o fato é que o silêncio, a ausência de denúncia, majoritariamente resultam em feminicídios. Então, quebre o silêncio hoje. Se não por você, pelos seus filhos. Se você não tiver filhos, pelas pessoas que amam você e que veem em você uma pessoa de luz, uma pessoa que merece ser feliz. A gente consegue identificar casos, Toné, envolvendo mulheres evangélicas, envolvendo mulheres aí dentro de sistemas religiosos, que são incentivadas diuturnamente a continuar orando pelos seus esposos, mesmo vivendo em ambientes tóxicos de agressão. E, como eu já disse aqui em outras oportunidades, eu não tiro de você a legitimidade de continuar orando pela sua família, pela libertação do seu esposo. Ao contrário, o seu direito de crença é um direito constitucional. Mas, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto profissional, o que eu tenho para dizer para você, mulher evangélica, Se porventura você esteja passando por situações de violência doméstica no seu ambiente familiar, você foi agredida, você já foi empurrada, você já foi agredida psicologicamente, ameaçada, o seu marido já se utilizou de palavras de baixo calão contra você, já xingou tudo quanto é nome, não se cale. Você quer continuar orando pela libertação deste homem, pela restauração do seu casamento? Faça isso longe do seu ambiente de agressões. Não continue vivendo com o seu algóis, pelo menos enquanto Deus não completa a boa obra. Se é assim que você prefere acreditar que vai acontecer. E eu respeito a sua crença, né? Mas eu peço que você se posicione a fim de que você não seja a próxima Sara Mariano. Sara Mariano, eu sei que você sabe, Toné, você Barbosa, é uma cantora evangélica de Salvador, era, né? Porque infelizmente se tornou vítima de feminicídio pelo seu marido, que era pastor. Esse homem matou com requinte de crueldade essa mulher. Por quê? Porque apesar dos reiterados episódios de violência que ela sofria, Sara Mariano não denunciou esse homem, não pediu uma medida protetiva. Não saiu do mesmo ambiente tóxico onde esse agressor estava. E eu quero dizer a você, mulher que me assiste, que a medida protetiva, ela te traz conforto. Ela te traz um alívio. Por quê? Porque ela impede que o teu agressor entre em contato com você por telefone, por WhatsApp, se aproxime de você. E se porventura ele descumprir a medida protetiva, que foi deferida em seu favor, a lei é muito clara no sentido de dizer que o descumprimento de medida protetiva resulta em prisão. Então, se você tem já uma medida protetiva, porque você já foi corajosa o suficiente para registrar o boletim de ocorrência e solicitar ao judiciário, através da DEAN, medidas protetivas em seu favor, então, se agora esse camarada está descumprindo essas medidas protetivas, corre na DEAN, volta na DEAN, liga 180, liga 190, pede apoio à sua rede familiar, vai na delegacia e diz, ó, ele descumpriu a medida protetiva. E imediatamente, imediatamente, as autoridades policiais têm a obrigação de se reportar ao judiciário informando o descumprimento das medidas protetivas e pedindo a prisão preventiva desse camarada. O que você não pode fazer é se revitimizar dentro de um silêncio, né, que te amarra, que te congela, que te paralisa, porque o tapa de hoje, o xingamento de hoje, pode se transformar no empurrão de amanhã, no tiro de amanhã, no feminicídio de depois de amanhã. Então, enquanto mulher, você precisa se posicionar. E nós, enquanto sociedade civil, precisamos mesmo meter a colher na briga de marido e mulher, precisamos mesmo nos posicionar. Veja, esse mês de enfrentamento à violência contra a mulher, Barbosa, é o mês ideal para que as empresas promovam workshop, palestras, oficinas, né, momentos de conscientização, né, em relação à violência contra a mulher, no âmbito, por exemplo, empresarial, no âmbito institucional. Diversas mulheres estão, né, estão aí sofrendo assédio moral, assédio sexual. Inclusive, tem um caso agora recente que chegou ao nosso conhecimento, de uma moça que foi demitida aqui em Tabuna, prestava serviços para uma grande empresa aqui da região, e fez a denúncia do seu gestor imediato, né, sofrendo assédio moral e sexual, porque ele chegou a palpar as nádegas dela. Ele já tem um histórico envolvendo outras funcionárias da instituição. E, pasmem, ao invés de afastar esse camarada do quadro funcional, a empresa demitiu a vítima. Demitiu a vítima. E isso, para nós, é assim, o cúmulo do absurdo. Porque o mínimo que uma empresa tem que fazer é estruturar um canal de denúncias para fazer essas investigações de uma forma limpa, transparente. É oportunizar a essa vítima que a sua voz e a sua denúncia seja validada. E mais do que isso, um complice preventivo tende a se preocupar com a preservação da imagem dessa empresa. Olha o caso do Alconsul. Por que o Alconsul já não fez, já não montou uma estrutura própria, um canal próprio, para estar averiguando, né, essas denúncias, tratando essas denúncias de uma forma responsável, imparcial? Desculpa aí, mas é o Alconsul que está sendo investigado? Eu não entendi. No caso, o médico Mangabeira é da Alconsul. É o CPF ou é o CNPJ? É o CPF, mas, na verdade, o CNPJ... Porque, veja bem, com a forma que a gente vê nas redes aí, fica parecendo que a Alconsul é cúmplice desse episódio. Eu acredito que não. Na medida em que ela foi omissa... Aí tem um pouco, só vai agarrar aí os interesses também da empresa. Porque a empresa tem mais de 30 anos de serviços aqui. E tem outros médicos que trabalham lá. A gente não pode botar todo mundo no mesmo bolo. Sim, não. Mas veja só. A Alconsul pertence à Mangabeira. Se a Alconsul recebeu as denúncias, como está comprovado no inquérito, no processo investigativo... Mas você está falando se... Veja. Se não, ela recebeu. Ela recebeu as denúncias das vítimas. Através de telefonemas, através de mensagens de WhatsApp... Você acha que ela está escondendo? Não, ela não se posicionou. Ela foi omissa. O senhor até comentou aqui, né? Que teve casos que a paciente pediu para que não fosse mais atendida por Mangabeira. Sim. E a própria clínica recomendou que fosse por ele, porque o outro médico não poderia. E caso não fosse por ele, seria pela esposa dele, né? Sim, sim. Então aí a clínica assume... Uma situação extremamente desconfortável. É, quando a clínica faz isso, ela está assumindo aí a... Então a clínica tem que ser investigada, ó. Ela é clínica também, já está sendo. Então eu acho que também todos os médicos lá devem ser presos. Todo mundo também deve estar no mesmo bolso. Não, peraí, deixa eu te ligar. Aí, peraí. Hoje, inclusive, já teve uma operação policial lá, agora pela manhã. Está tendo. As viaturas estão lá na porta, acabaram de sair, né? Acredito que já estão saindo agora. Estão lá. É porque chegaram lá tem mais de uma hora. A gente tem que ter muita cautela para a gente não colocar no mesmo bolso os outros profissionais que trabalham. Eu estou falando dos profissionais que trabalham lá. Mas veja bem, Vitor, né? Aqui o que trata é o seguinte, ó. Porque lá tem médico, outros médicos. Aonde aconteceu o crime? Dentro da Alcon Sul. Com mais de 30 vítimas. Olha aí, as viaturas estão lá na porta, né? Dentro da Alcon Sul. É. E o que a gente está falando é o seguinte. Eu acho que tem muita... Se chega para nós... Pode ter outros interesses também aí no meio. Vamos querer fechar a Alcon Sul. Não, não tem não, Vitor. Aí fica complicado. Se chega para nós. Porque eu também estou vendo a rede social e está vendo uma certa campanha. Por debaixo foi um pouco velada contra a Alcon Sul. O que já é um negócio meio... Não, mas se ela for omissa, se ela for omissa, ela também tem que ser responsabilizada? Sim, presta atenção. Sim, mas à medida que as vítimas disseram que se recortaram ao EH. Tudo isso tem que ser investigado, julgado, provado, julgado. Eu te faço uma pergunta, Toné. Você como cidadão, você sofreu um crime dentro de uma empresa. Essa empresa tomou conhecimento há um ano atrás. E até o presente momento não tomou nenhuma iniciativa contra aquele que cometeu o crime. Não afastou. Ou possivelmente cometeu o crime. Não, que ele estão em contra a clínica, porque não foram. Só agora não estou defendendo os atos dele. Não que ele realmente foi de uma inconsequência, uma irresponsabilidade. E ele realmente já tem um histórico. Aí tudo bem. Mas eu acho que assim, 17 não podem pagar. Pelo deslize infame de um só. Mas se a clínica nada fez, ela é omissa. Mas por que ela não tomou providência antes? Aí eu pergunto, né? Por que não afastou ele antes? É aquela coisa. Um complice preventivo, como a gente estava falando... E já ouviu a outra parte? Preocupado. As investigações estão no sentido de colher provas, colher os depoimentos. E as vítimas apresentaram documentos, fartos documentos, no sentido de comprovar que denunciaram o assédio, a importunação sexual, as denúncias de estupro para a clínica, para o RH da clínica. Em alguns casos, inclusive envolvendo a vítima de Porto Segura, uma delas, a clínica chegou a entrar em contato várias vezes com ela, tentando abafar a situação. A clínica nunca suspendeu Mangabeira, nunca afastou Mangabeira das atividades normais, nunca abriu nenhum tipo de processo administrativo interno. Agora ele não está afastado, não? Ele ainda continua clinicando? Continua. Continua clinicando? Normalmente. Normalmente. Ele pode ter se dado ao direito... Porque eu vi que ele está afastado. Ele está afastado. Ele pode ter se dado ao direito de deixar. Não porque a clínica tenha feito isso, porque não há nenhuma nota oficial. Não há. A clínica o tempo todo defende Mangabeira como se ele fosse um anjo e um santo. E como se as 30 vítimas estivessem mentindo. Mesmo sem se conhecer, todas elas estão mentindo. Para a Unconsul, o teor das notas da Unconsul são nesse sentido. De que o médico é excelente, é um profissional de respeito a sensato. Você percebe que a Unconsul, ela não tem um complice preventivo preocupado em resguardar a própria imagem da clínica. Porque se tivesse um complice preventivo, certamente a Unconsul já teria criado um canal de denúncias, levado adiante essas investigações que outrora foram denunciadas pelas próprias vítimas, antes de vir à tona a mídia e a polícia, né? E teria, pelo menos, afastado temporariamente o profissional, seja ele quem for. O dono, o faxineiro, o contratado, o associado. Teria afastado, até para que a clínica e a imagem da clínica não sofresse nenhum tipo de prejuízo. E ficar as isentas de responsabilidade. Tem outra implicação, aí já é, não é assim. Tem que tudo ir para o papel. Então, mas aí, é diferente. Veja bem, eu já tive várias empresas e já tive sócios também, né? No momento que um sócio vacila, ele erra, seja internamente ou externamente, ou ele vende a parte dele, ou ele compra a parte dos outros, ou ele se afasta. Exatamente. Você não pode conviver com uma pessoa que, supostamente, até que prove, né? Sim, sim. Supostamente cometeu o crime, até que prove que ele é inocente, ele tem que ser afastado. Sim. O ano passado, foram diversas as denúncias. Se a Onconsul tivesse afastado Mangabeira dos atendimentos clínicos, as vítimas de 2024 não teriam existido. Seria bem menos, exatamente. Não, se ele tivesse afastado, não teria vítima em 2024. A clínica já teria fechado. Não, não, porque não tem só Mangabeira lá. Tem outros profissionais lá. O problema é esse. Então. A gente tem que ter muita cautela. Tem outros profissionais. Porque tá atingindo os outros profissionais. Mas aí, a culpa foi da clínica. Tem gente também da mesma área dele. Mas a clínica tinha que tomar essa decisão, não é? Há um ano atrás. Exatamente. Quando o Ministério Público teve conhecimento da denúncia e comunicou à clínica. Exatamente. Ali, naquele momento, a clínica não tinha que ter abafado o caso. Tinha que ir ao público e falar, olha, o doutor Mangabeira está sendo afastado da clínica, né? Ao menos temporariamente. Temporariamente. Até que as investigações sejam concluídas. Você vê, você entrevistou a Carlessandra aqui. A Carlessandra disse que saiu da clínica, foi direto pra Adean e da Adean pro Ministério Público. Foi. Há um ano atrás. O promotor de justiça, um ano passado. Quer dizer, não tem nada a ver com a eleição, não tem nada a ver com o ano eleitoral, nada. Agora, tem que ter um... Ah, sim. A gente tem que ouvir também as partes desenvolvidas, né? É, o espaço... Olha, o espaço... Peraí, peraí, Barbosa. Tem que ouvir o lado de Mangabeira também e o lado da empresa. Deixa eu lhe dizer que o espaço pra doutor Mangabeira a gente abriu desde o primeiro dia. Ele não nos procurou. E temos que abrir também um espaço também pra defesa da clínica. Não, pra clínica a gente não tem obrigação nenhuma, Antônio. Tem que vir também falar. Não, mas pra clínica a gente não tem obrigação nenhuma, porque a clínica... Mas a clínica tá sendo também... A clínica é o local onde o crime supostamente foi cometido. Sim, mas tá sendo atendida, Barbosa. Tem mais de falar. A imprensa não tem obrigação nenhuma de defender a clínica, não. Não é defender, não é defender, é ouvir. Deixa eu lhe dizer, se uma pessoa for assassinada dentro de uma empresa particular, ali acabou a empresa, ela vai ter que abrir as portas pra denúncia, pra informação, pra tudo. Exatamente. Isso aí não tem nada a ver com... Tem que ouvir os dois lados. Não, não. A empresa que cuide lá do marketing dela é de se defender, né? Sim. Aí outra história. De preservar a sua imagem. De preservar a sua imagem, já que ela não fez isso há tempo. Até agora. Há tempo. Tem denúncia de 2016. Denúncia de 2021. Denúncias antigas. Exato. Quer dizer, é uma coisa que... Esse caso de 2021, inclusive, que é uma das vítimas que me veio aqui à memória, eu acompanhei todo o depoimento, o choro, acompanhei a coisa do delegado, perguntar, por que você não denunciou antes? Ela dizia, eu não sou ninguém. Quem eu sou? Eu ia denunciar quem ia validar a minha voz. Agora eu vim aqui prestar o depoimento porque uma tomou coragem e as outras se encorajaram. Eu não tô falando de qualquer mulher, eu tô falando de mulheres aqui que têm cargos importantes dentro da cidade. Pois é. São advogadas, mulheres que são servidoras públicas, bancárias. E você viu que é a cidade pequena, né? Né? Delegadas se omitiram de continuar o caso só porque era amiga da esposa dele. Todas as delegadas da OEA se declararam impedidas de dar continuidade às investigações. Olha, eu conheço o doutor Mangabeira, eu não sou amigo dele nem da família, mas conheço ele, conheço a doutora Célia, inclusive tenho o maior respeito pela doutora Célia, admiração. Mas nem por isso eu vou deixar de denunciar aqui ou de falar, porque é público, né? Partiu pra opinião pública. E mais de 30 mulheres, será que sem se conhecerem, os relatos são muito parecidos, o modus operandi é o mesmo? Elas estão mentindo? Não, não. Será? Se fossem duas, já era o suficiente, né? Pois é. Porque é até bíblico, que onde duas pessoas testemunham, ali tá a verdade, né? Pois é. E o mais engraçado é que essas denúncias anteriores, elas não foram levadas adiante. A Carlessandra chegou a dizer que foi orientada, na época, pela própria promotoria, a não denunciar, não ir à imprensa. Quer dizer, por qual razão, por qual motivo o promotor de justiça disse isso pra Carlessandra? Quer dizer, a verdade é que não deu continuidade às investigações e às medidas e às tomadas de providências, né? E, automaticamente, o próprio Ministério Público, quando coibiu a denúncia pela Carlessandra, fez com que outras vítimas se tornassem as estatísticas da vez. Porque as vítimas de 2024... Não aconteceriam. Não aconteceriam. Se a clínica tivesse afastado, se Carlessandra, o profissional, o Mangabena, se a Carlessandra no ano passado tivesse sido encorajada pra ver a mídia, porque, certamente, quando ela viesse, as outras que já tinham sido importunadas sexualmente, assediadas, estupradas, seja como for a denúncia, já teriam corrido atrás da Adean pra também registrarem seus boletins de ocorrência e suas denúncias. O fato é que precisou a Humilda, no dia 9 do 7, quebrar o silêncio, pra então todas as outras vítimas aparecerem. Foi como o caso de João de Deus. Ninguém tinha coragem de denunciar João de Deus. E aquele outro médico famoso das fertilizações? É, o Nassi, Nassi, Abdu, Abdu alguma coisa. Abdu Amala, né? Pois é. Abdu Abdemassi. É, Abdu Abdemassi. Ninguém teve coragem. E era um cientista. Ninguém teve coragem de denunciar o médico, até que a primeira rompeu o silêncio. Depois que a primeira rompeu o silêncio, várias mulheres apareceram. E hoje o médico tá lá, curtindo a cadeia. Tá preso. Né? E não bastar. Se eles vão de Deus, também tá. Curtindo uma leve cadeia. E eu espero, realmente, que a justiça seja feita também aqui no sul da Bahia, também aqui em Itabuna. E que o acusado por essas importunações sexuais, pelos assédios sexuais, pelos possíveis estupros, também seja enquadrado nos rigores da lei. Eu espero que as vítimas sejam respeitadas, que as famílias sejam respeitadas e mais do que isso, que as autoridades policiais e judiciais deem à sociedade a resposta que a sociedade está querendo. Porque desde quando o Romildo abençoou o profissional naquele dia, em flagrante, medidas mais enérgicas teriam sido tomadas. Se fosse Joãozinho, José... Já estava preso. É. Pois é. Se fosse qualquer outra pessoa, certamente já estaria preso. Então, assim, nas redes sociais a indignação é porque somente hoje... Por que hoje, que estão indo lá na clínica fazer busca e apreensão, tanto tempo depois... Você quer ver um exemplo? Teve aqui, a semana passada, o Teobaldo Magalhães. Sim. Ele foi médico aqui em Itabuna, estou no SAMU há muito tempo e tal. Depois ele foi embora para Joinville. Sim. Lá, segundo ele, ele foi injustamente acusado por uma mulher só, que era vulnerável e que teria sido aliciada por... Aliciada não é... Importunada? Importunada, né? Sexualmente? É, importunada por ele. Bastou essa denúncia, não foram 30 mulheres, não. E ele já foi condenado a 10 anos de prisão. Já cumpriu um ano e agora responde em liberdade. E ele alega inocência, inclusive, ele disse aqui, né? Que é inocente e que foi um coprou contra ele. Então, veja, lá foi apenas uma mulher que denunciou. Aqui já são mais de 30. Pois é. Pois é. E Teobaldo, diga-se de passagem, né? Se identificou como tenente médico da polícia, foi para a frente da... Do complexo policial. Ficou na frente de uma viatura, né? Em um ato, assim, completamente desarrazoável, para não dizer, assim, que demonstrava completa loucura e desequilíbrio. Ele teve a coragem, a audácia de dizer que todas as vítimas do caso de Mangabeira eram estelionatárias e mentirosas. Um cara que não está a par das denúncias, do teor das denúncias, que não está a par dos depoimentos, das provas que foram colhidas. E o que mais me choca é a polícia civil ter feito um boletim de ocorrência com o teor descabido, para não dizer, enlouquecido desse profissional. Quer dizer, um cara que já foi, inclusive, condenado criminalmente por crimes parecidos a esse que Mangabeira está sendo denunciado e que teve a pachorra... É esse o nome? De vir para as redes sociais, acusar um conjunto de mulheres que são mães de famílias, casadas, profissionais, íntegras, mulheres sérias dentro da sociedade Itabuna, dizer que todas elas são mentirosas, estelionatárias, que não merecem respeito. Olha, doutor Teobaldo, o senhor é psiquiatra, mas data máxima velha, com todo respeito, eu acredito que o senhor esteja precisando de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, porque o que o senhor fez e o que o senhor falou em relação às vítimas do caso doutor Mangabeira é, assim, um disparate sem proporcionalidade, sem razoabilidade, sem precedentes. Um absurdo. E eu espero mesmo que a defesa dessas mulheres esteja tomando as medidas judiciais cabíveis e cautelares para eliminar das redes sociais e de todo e qualquer lugar que esse vídeo porventura tenha parado, esse vídeo que ele fez, esse texto que ele fez e ainda fez a questão de sair divulgando aí, como se ele fosse, como se ele tivesse o direito e a oportunidade e o lugar de voz para incriminar vítimas de importunação sexual, de assédio sexual e de estupro. É o fim da picada. Literalmente. Ok. Mais alguma coisa, doutora? É isso. Na verdade, fica o meu apelo. Nesse agosto, Lilás, você mulher que me assiste, você cidadão comum que me assiste, se por aventura você esteja ciente de algum caso de violência contra a mulher, assédio sexual, stalking, assédio moral, verbal, psicológico, se você está presenciando aí no seu condomínio com seus vizinhos, pedidos de socorro, né? Seja a voz que quebra o silêncio. Hoje a vítima não tem mais o direito de retirar a queixa. Se alguém porventura já pegou o telefone, passou a mão no telefone e denunciou ali um episódio de violência doméstica, automaticamente a viatura vai chegar, a polícia vai chegar e esse camarada será encaminhado para a delegacia e as investigações vão começar, independente da vontade ou não dessa vítima, que na maioria das vezes, Barbosa, ela prefere se calar ou voltar atrás porque é dependente emocional desse cara, é dependente financeira desse cara, não possui um lugar para ir, tem filhos em comum e diversas outras situações que porventura estejam desencorajando ela a levar adiante as suas denúncias por conta própria. Então, enquanto sociedade civil, enquanto cidadãos, nós precisamos dizer um basta à violência contra a mulher, seja ela doméstica, seja ela no meio da rua, seja ela no âmbito empresarial, institucional, seja ela onde for, nas redes sociais, seja onde for, nós precisamos dizer ao próximo anuário brasileiro de segurança pública, ao 19º, que enquanto sociedade a gente se posicionou e os números vão regredir, os números que indicam e cresce e infeliz, vamos dizer assim, aumento de todos os tipos de violência contra a mulher vão regredir, eu acredito que vão regredir e nós enquanto sociedade civil, as políticas públicas, eu convoco você que está me assistindo, olha, esse é o ano que você mulher precisa votar em outras mulheres, porque nós precisamos de representatividade na Câmara de Vereadores, nas prefeituras da cidade, mulheres que estejam comprometidas com esse tema tão delicado para nos trazer aí projetos de leis, para nos trazer aí iniciativas públicas no combate à violência contra a mulher. Enquanto sociedade nós precisamos dizer não a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, se você tiver de denunciar, denuncie, se você tiver de apoiar uma vítima, apoie, leve ela até a Deã, esteja ao lado dela como rede de apoio, a fim de que essa mulher encontre uma luz no fim do túnel, né, e a sua vida possa mudar completamente, não só a sua vida, como a vida dos seus filhos, que majoritariamente estão envolvidos dentro desses ambientes tóxicos e abusivos e precisam de paz, precisam viver realmente um tempo de paz, de segurança, é isso. Ao longo do agosto de lá a gente traz outras informações, mas por hoje a gente fica dentro dessas conclamações, né, sociais aí. Ok, então até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Ok, essa foi a Ursula Matos. Obrigado, Ursula. Olha gente, o Brasil acaba de ganhar mais uma medalha de ouro, hein? A Rebeca Andrade, que hoje já disputou duas provas, na primeira ela nem foi classificada, né, que foi a prova ali, é, na trave, mas agora, né, agora há pouco, ela disputou a final, né, da, de solo, né, juntamente com a americana, Simone Baio. Simone Baio. Simone Baio. E ela fez uma excelente prova, né, e conseguiu aí mais um ouro para o Brasil. O presidente Lula, inclusive, que está no Chile, está parabenizando de lá a Rebeca Andrade, né, que no solo conquistou sua quarta medalha para o Brasil. Parabéns para a nossa maior medalhista olímpica da história, disse o presidente Lula. Já está publicado também no Instagram aqui da TVI, você pode conferir lá. Nesse quadro de medalhas aí, o Brasil aí só tem 11 medalhas agora, né, eram 10, agora 11, né? Mas são duas de ouro, né? É, essa semana ainda, né, a gente vai dar, na quarta-feira, a gente vai dar uma conferida, né, no quadro de medalhas, até por curiosidade também, de outras pessoas. A gente está em 24º. É, para sabermos sobre os outros países da América do Sul, né, porque a emissora oficial, né, que está cobrindo lá, aqui do Brasil, que é a Globo, ela só dá até o quarto colocado e o Brasil, né? É. A gente não sabe como é o resto da classificação. Segundo eu vi, ainda tem, eu acho que a gente até, os países na Europa, como a Noruega, a Suécia, nós estamos melhores até do que eles. Aham. A Suécia estava abaixo da gente. Não, o problema é que quem ganha mais medalhas são os países mais populosos e que têm uma política pública para esporte, né? Já tem uma tradição nesse tipo de esporte, vários esportes. E esse ano não teve a Rússia, que a Rússia também é outra escola de ginástica olímpica, né, de outras modalidades. É Rússia, China, Estados Unidos. As maiores potências na Olimpíada sempre foram Estados Unidos, Rússia, China. A China agora ultrapassou os Estados Unidos, né? Já tem mais de 60 medalhas. Está na frente, está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, né? Os Estados Unidos caíram muito. E tem outros países, como o Japão, como a Coreia do Sul, que é muito boa. A Itália esse ano surpreendeu na questão olímpica, né? Das atletas aí de ginástica olímpica. A Itália hoje pela manhã, inclusive, ganhou ouro na questão da trave, né? Eliminou o Brasil, eliminou os Estados Unidos. E nós temos outros países surgindo aí. Agora, o Brasil é sempre surpresa, porque é um país que não investe nessa modalidade, nessas modalidades, no esporte amador em geral, e não tem uma política pública voltada para isso. Diferente dos Estados Unidos, diferente da Rússia, diferente da China, que uma criança entra no fundamental já mirando uma disputa olímpica, né? Então, ele já entra ali praticando um esporte. Desde cedo. Desde criança. Desde criança. É diferente do Brasil, que um atleta se prepara ali a trancos e barrancos, faltando dois anos para uma Olimpíada, né? E segundo a imprensa tem falado, que o COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, paga, parece, uma ajuda de custo de quase 150 a 600 reais. Gente, é você realmente ter vergonha. Olha aí, ó, Rebeca. É, a medalha de ouro aí, ó. Essa foto foi tirada agora há pouco. E outro aspecto, viu? As mulheres que estão arrasando, que é a do boxe, Bia mesmo, que foi que ganhou o ouro. Foi o primeiro ouro do Brasil, foi ela, Bia Ferreira. E teve uma... Ah, desculpa, não foi no boxe, foi no judô. É, no judô. No judô. E teve uma... Eu ia falar do boxe, que não ganhou, infelizmente, porque ela teve que até abrir mão de uma luta, porque tinha uma mulher com o físico de um homem, né? É uma argelina, mas ela é mulher. Ela é mulher, né? Ela é mulher. Não importa o físico dela, tudo, mas ela é mulher. Acharam que ela era um trans. Não é trans, nada, não. Ela é argelina, ela é mulher, ela já falou tudo. É, inclusive ela disse que é mulher e vai acontecer a mulher. Eu acho engraçado isso, vou estar contestando isso agora. Se quando a pessoa fala de classificatória, passa por exames, viram que ela era mulher, ela não é homem, ela é mulher. Ela pode ter ter o estereótipo todo masculino, mas ela é uma mulher. Gente, então, o que é isso? Só para descaracterizar a mulher, ela? Não. É. Eu não sei, né? Eu só sei que foi assim. Foi assim. Agora a gente perdeu também, dando a oportunidade, ficou um caldeirando, um tênis de mesa. A gente perdeu porque ele vinha muito bem. A gente perdeu também nas duplas de vôlei de praia, a gente perdeu. A dupla feminina, Jamachinha, também perdeu. Olha, mas tênis de mesa, viu, né? Tênis de mesa é bom lembrar o seguinte, embora o rapaz não tenha se classificado para as finais, mas ele foi o que mais longe chegou aqui do Brasil. O Brasil nunca chegou nessa posição aí, já de quarta e de final, né? Salto arronamental também a gente perdeu, foi uma pena. Olha, eu tenho a impressão que das últimas Olimpíadas lá de Tóquio, a gente caiu muito. Podia ter melhorado o ranking. Mas olha, é o que eu acabei de falar aqui. Como a gente não tem uma política pública, a gente fica na dependência de alguns atletas. É diferente você ter um emaranhado de atletas e você selecionar dentro do seu próprio país aqueles que mais competem para ir para lá. Então o Brasil não, aquele melhorzinho a gente dá graças a Deus que tem o melhorzinho e vai aquele. Então, por exemplo, a Olimpíada de 4 em 4 anos. Esse pessoal que disputou essa agora, daqui a 4 anos já está mais velho. Aí já surgiu uma leva de outros atletas. A Olimpíada mesmo já tem 30, 30 anos. Aí nos outros países já surgiram outros atletas mais jovens que vão substituindo aqueles, entendeu? E aí vão superando. Então o Brasil não. Às vezes um atleta brasileiro disputa 4, 5 Olimpíadas, né? É como aquele Bolt lá da África que é o maior corredor, né? O Jamaica, não? É da Jamaica, aliás, né? É da Jamaica, perdão. Ele tem várias Olimpíadas. Mas por quê? Porque o país dele, né? O país dele não é tão bom na questão do esporte. Então não revela atleta todo ano. E ele que tem que ir e felizmente está ganhando, né? Felizmente. E os atletas cubanos que a gente nem vê falar. Pois é. Cuba também era um destaque, né? Na época de Fidel Castro. Principalmente no esporte coletivo. No esporte coletivo. Basquete. Muito bom. Era as únicas seleções. Tanto no feminino como no masculino. Era as únicas seleções que encaravam os americanos de frente no basquete e no vôlei, né? E o Brasil era até... O Fidel Castro era fã do vôlei brasileiro e do basquete brasileiro, né? Mas depois que o Fidel morreu, a política lá também para o esporte caiu muito. Hoje a política cubana é mais para formar médicos, né? Mas esporte eles não estão mais dando valor. Até porque muita gente ia disputar Olimpíadas e não voltava mais para o país, né? Fugia. Aqui no Brasil mesmo... De asilo, né? Aqui no Brasil alguns fugiram e o Lula devolveu, né? Forçou eles a irem para Cuba de novo. Mas aí o novo presidente lá de Cuba, né? Que vem da escola de Fidel. Resolveu não investir mais no esporte. Porque estava perdendo muito habitante jovem, né? Nas Olimpíadas. E é isso aí. Então vamos ter ainda hoje aí outras possibilidades, né? Do Brasil conquistar ouro. Ainda tem o surf, né? Ainda tem o seleção de futebol feminino ainda. É, tem o surf. É, ainda vamos jogar. O futebol feminino surpreendeu vencendo a França. Nós vamos jogar com a República Dominicana agora. Pois é, venceu a França sem a Marta, né? Foi expulsa, né? É, a França... Marta também tem que se aposentar, né? Vamos... Não, mas... Agora tem que se aposentar enquanto está no auge. Mas no Olimpíada, viu, Toné? Às vezes vale a pena você botar uma pessoa experiente para dar calma e tranquilidade aos jogadores. Na masculina mesmo, já houve um caso de botar Daniel Alves para jogar a Olimpíadas. E Daniel Alves era velho, era veterano. Mas por quê? Porque ele passava ali a experiência. E dessa vez a gente nem chegou lá, né? Não, o masculino foi eliminado pelo Uruguai. No Mundialito que houve aqui no Uruguai. Que vergonha, viu? Que vergonha. Agora a feminina, né? Está de parabéns. A árbitra, né? Do jogo deu mais 20 minutos de prorrogação. Uma coisa inédita no futebol. Nunca houve uma prorrogação dessa. E a goleira, a Lorena, que goleira boa, viu? Ela criou uma prorrogação, né? O pessoal do futebol aqui tem que abrir o olho, viu? Futebol masculino. Que goleira, viu? Essas meninas estão arrebentando. O vôlei também ainda tem chance, então vamos jogar. Pois é. E o surf hoje também. O surf tem chance hoje ainda. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rafael Carvalho sobre o Cine Movimento, viu? Um projeto que está acontecendo aí pelo interior do estado. E já já ele vai estar online aí conversando com a gente. É um assunto interessante, né? Porque ela está levando a cultura do cinema aí para várias pessoas, né? Onde não tem essa cultura. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Assim que ele estiver online aí, pessoal, me avisa aqui. Então vamos conversar agora, né? Com ele. Falando sobre essa questão aí do projeto Cine Movimenta. Bom dia, então, Rafael Carvalho. Obrigado. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Barbosa, atleta, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Prazer é todo nosso, Rafael. Fala um pouco aí desse projeto, como é que é o Cine Movimenta. Então, o Cine Movimenta é um projeto que surgiu a partir da lei do Paulo Gustavo, né? Desse conjunto de editais que tem sido lançado aí nos últimos anos. E é um projeto de equiparar os centros culturais às salas de cinema, né? A gente sabe que os centros de cultura não são necessariamente uma sala de cinema, né? Eles servem como espaço para muitas atividades. Mas o projeto, então, vai fazer, faz, já fez essa parte, que é de trazer equipamentos, né? De última geração, de grande qualidade de exibição digital, tanto de projeção quanto de som. Então, cumprido essa parte, agora a gente tem que manter sessões contínuas de cinema. E a gente já começou, né? O projeto começou a semana passada, dia 30, e segue até março do ano que vem. Ou seja, a gente já tem aí, já estamos nessa fase das exibições dos filmes. Então, o projeto, ele tem essa perspectiva de trazer o cinema. E, nesse caso, a gente está destacando bastante o cinema brasileiro. Na data de 100%, né? Todo o projeto, ele é de cinema brasileiro. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa missão, né? De levar o cinema brasileiro para a população, principalmente nessas cidades. Que, Itabuna, eu acredito, não sei se tem cinema, mas... Um cinema, né? Uma sala de cinema comercial. Mas, o projeto tem essa proposta de formação de público, né? A gente precisa mostrar às pessoas os filmes. Porque nós fazemos muitos filmes, né? Então, eu faço parte da equipe de curadoria, né? Então, eu junto com o Marcelo Miranda, principalmente. Mas é quem escolhemos os filmes. Nós montamos a programação. E o nosso intuito é pegar filmes dos últimos anos do cinema brasileiro, curtas e longas. Todas as sessões do Cine Movimenta, elas são sessões casadas, né? Então, é um curta junto com um longa. Geralmente, um curta e um longa que vão conversar entre si, né? Não são filmes aleatórios. Então, a gente faz uma seleção bem pensada, né? Para que os filmes, eles se encaixem muito bem. Então, a gente faz essa seleção. E, assim, a gente, no processo de pesquisar os filmes, de escolher os filmes, a gente percebe que tem muito, muita produção, né? A nossa produção de cinema nos últimos anos, ela é muito variada, né? Em gêneros, em estilos, em propostas. A gente tem uma perspectiva também de trazer filmes de muitos lugares do país. Não só Rio e São Paulo, não é só Rio e São Paulo hoje que produz cinema. Então, a gente tem filme em Minas, a gente tem filme no Ceará, a gente tem filme da Bahia, a gente tem filme de Goiás, enfim, tem filme do Brasil inteiro. Então, é de fato uma programação muito variada. E a gente está muito feliz em construir essa programação e levar para essas cidades, né? As sessões acontecem, além de Itabuna, acontece também Vitória da Conquista, Porto Seguro, Jequié e Guanambi. E elas são sessões simultâneas. Então, acontecem ao mesmo tempo nas cinco cidades e nos centros de cultura das cinco cidades. Então, essa é a ideia principal do Cine Movimento. A história é com cinema, né? Muito grande. Até a década de 90, a cidade tinha cinco cinemas, né? No centro da cidade, tinha o Oase, Cine Marabá, Cine Itabuna, né? Tinha vários cinemas aí, tinha cinema para todos os gêneros. Depois, veio o fechamento, né? Alguns viraram igrejas e acabou o cinema no centro da cidade. Ficou apenas um e depois fechou também e virou igreja. Aí, com a chegada do shopping, nós tivemos duas salas de cinema. Depois vieram fechar também. Mas aí, com a reivindicação da população, hoje existem mais três salas de cinema nesse mesmo shopping, né? E hoje tem também o pessoal que faz aí o Cine Clube. Inclusive, o Claudio, né? Que tem esse projeto, faz o Cine Clube em vários locais aí da cidade. Então, o pessoal aqui gosta muito do cinema, né? Qual assim o cardápio? Dá para você dar um Havan Premier aí? E quais são os filmes que você vai trazer nessa amostra aí para Itabuna, Rafael? Com certeza, Barbosa. Olha só, bom você falar isso, né? Dos Cine Clubs e dos shoppings, porque é isso, né? A gente quer que o cinema, a gente quer ampliar esse circuito, né? A gente sabe que nos shoppings passam basicamente os filmes mais comerciais, mais americanos, né? E a gente não é contra isso, né? Eu assisto esses filmes, eu também quero assistir esses filmes. Mas a gente também quer mostrar outra produção, né? Outra programação. E o cinema brasileiro acaba sofrendo muito com isso, porque às vezes não encontra espaço, né? Então, muito bom saber que, por exemplo, existe um Cine Clube aí, alguém que está mobilizando o Cine Clube, porque essa é uma atividade extremamente importante de formação de público, né? E o Cine Movimento tem esse caráter, né? De ter as sessões toda semana. Uma coisa que eu não falei, né? Eles acontecem todas as terças-feiras, né? E semanalmente, à noite, às 19 horas. À tarde, vai ter também sessões, só que quinzenalmente. Então, por exemplo, nessa tarde, amanhã, tem sessão. Porque o projeto iniciou a semana passada, dia 30 só teve a sessão da noite. Essa semana já tem sessão à tarde e à noite. A gente está vendo aí na tela, né? O Colegas. Exatamente. É a sessão de tarde, amanhã, né? A sessão da tarde, geralmente, tem um viés, assim, mais voltado para o público jovem, adolescente. A gente vai ter também algumas sessões infantis, mas a sessão está aí aberta para todo mundo, né? Para todos os públicos. O Colegas mesmo, por exemplo, é um filme divertidíssimo para toda a família, né? É a história de amigos que têm síndrome de Down e eles resolvem partir numa aventura. Eles pegam um carro, assim, eles acabam roubando ali um carro porque eles querem chegar a determinado lugar e aí eles vão cruzar a cidade aí para, enfim, para chegar em determinado lugar. É um filme super bacana, super... É bonito e é engraçado também. É super divertido. E tem esse lugar, né, das pessoas com síndrome de Down que geralmente não aparecem na mídia, nos filmes, na televisão. Então, esse é um filme super interessante. Amanhã à noite vai passar um filme chamado Mirador, que é um filme... Essa semana, né, de uma certa forma, a gente já está antecipando aí o Dia dos Pais, né? É a história de um cara que ele é boxeador e tal, tem uma filha que mora com a mãe, eles são separados, só que por algum motivo a mãe não pode ficar com a filha. E aí a mãe passa a filha para ele. Olha, você precisa ficar com a filha por um tempo aí. Então, ele mora sozinho. Então, é a história de um pai solo, né? A gente vê as histórias das mães solo. Mas nesse caso é um filme sobre um pai solo, né? Então, ele tem que lidar aí com as questões de vida dele, mas também criando a filha sozinho, né? Então, esse é um filme super bacana, que vai passar amanhã à noite, né? A gente tem uma programação, como eu falei, né? Vai até março do ano que vem. A gente não fechou toda a programação, mas a gente já tem aí até metade de setembro, né? Então, a gente tem várias coisas interessantes. Um Dia com Jerusa, da Viviane Ferreira. A gente vai passar o Durval Discos, da Ânimo Laerte, que é um filme um pouquinho mais antigo, do início dos anos 2000. A gente tem essa ideia, né? A gente pega filmes dos últimos anos, cinco, seis anos, mas a gente também está querendo trabalhar o que a gente está chamando de jovens clássicos, que são filmes um pouco mais antigos, 20 anos, né? Quinze anos atrás, e que são marcantes, que são interessantes, e que são filmes que a gente quer dar destaque, né? Então, se vocês entrarem lá no site, sinemovimenta.com, e tem também o Instagram, né? Arroba sinemovimenta. A gente já tem aí essa programação, pelo menos até ali dia 17 de setembro. E aí, aos poucos, a gente vai construindo, né? Então, eu, por exemplo, estou nesse momento agora de construir o próximo bloco de sessões, né? A gente está aí nessa coisa de negociar com os filmes, ir atrás dos filmes e montar as sessões. Mas posso destacar outras coisas, por exemplo, A Febre, da Maia Dahin, que é um filme de temática indígena. A gente tem uma produção muito grande de temática indígena, filmes de temática indígena, realizadores indígenas, inclusive, fazendo filmes. A gente vai trazer. Tem um filme que eu adoro, que é o Dorivando Saravá, que é um filme sobre o Dorival Caymmi, do Henrique Dantas. Esse é baiano. É um filme muito bonito, muito interessante, assim, muito poético, que vai lidar com o imaginário da obra do Dorival Caymmi, né? A Filha do Palhaço, que é um dos filmes que eu vou passar à tarde também, que é uma filha que vai, enfim, reencontrar o pai que não veio há muito tempo. E o pai, ele era um antigo palhaço, ele faz alguns shows nas cidades, na cidade, né? Esse é um filme do Ceará. Tem uma coisa curiosa, viu? A gente, no Nordeste, além da Bahia, Pernambuco é um grande polo de produção. Só que quando a gente foi montar essa programação, acabou que tem mais filme do Ceará do que de Pernambuco. O Ceará também, hoje, é um grande polo de produção. Muito interessante, tem muito filme do Ceará. Então, a gente fica meio surpreso, a gente vai montando a programação, quando a gente vai ver, tem esses filmes. Então, a gente quer que o público descubra esses filmes. Às vezes, já viu um ou outro, às vezes, já ouviu falar, mas não tem onde assistir. Às vezes, não sabe onde tem, passou no cinema, mas, às vezes, passa basicamente em Salvador, ou, às vezes, não passa nos cinemas do Shopping, ou, quando passa, passa uma semana, passa muito rápido. Então, é isso. O Cine Movimenta está com esse intuito de levar o cinema, e aí as pessoas podem colocar na agenda. Toda terça-feira, pelo menos à noite, você vai ter uma ótima programação de cinema, de filme brasileiro, para assistir no Centro de Cultura. E algumas sessões à tarde também, quinzenalmente. Qual o critério, Rafael, para você pegar esses filmes, ou para as pessoas passarem o filme para você? Quais são esses critérios aí? Eu tenho, por exemplo, amigos que fazem filme, né? Filme de qualidade, e que o cinema não passa, né? Aí, só se for algum stream e tal. Como é que faz para essas pessoas terem acesso a você? Como é que funciona esse projeto? Você ainda tem essa condição de pegar mais filmes, ou isso já foi elaborado no início do projeto? Como é que funciona? Não, a programação, ela está em constante mudança, a gente vai montando. A gente não monta a programação toda de uma vez, né? Porque aí é uma quantidade muito grande. A previsão do Cine Movimenta é de exibir 96 filmes, né? Metade curtas e metade longas. A gente só tem aí o primeiro bloco de 12 sessões, né? Então, acho que através das redes sociais, né? Então, as pessoas que têm filmes podem mandar lá os links pelas redes sociais, porque aí a produção, né? Ela encaminha para a gente. E, claro, a gente vai assistir os filmes e vai tentar entrar em contato e encaminhar, né? Essas produções. A gente gosta muito disso mesmo, né? De ter uma programação diversa. De ter uma programação... Você falou dos critérios, né? É isso. A gente quer mostrar filmes diferentes. E quando a gente olha para a produção, a gente percebe que não tem só um tipo de filme, não tem só um tipo de história. Tem muitas histórias para contar, tem muitos projetos, propostas distintas, né? E a gente tem realmente essa coisa da regionalização mesmo, né? A gente quer desmistificar essa ideia de que só existe cinema no Rio São Paulo, Rio São Paulo, né? Claro, tem filme de Rio São Paulo também, né? A gente não vai excluir essa produção, até porque é uma produção super rica e super importante. Mas a gente está em busca também de outra produção, de outras produções. E é isso. Através das redes sociais, as pessoas podem entrar em contato também, mandar seus filmes, ou indicar às vezes, ou fazer pedidos, né? Olha, gostaria desse filme, e aquele filme? Porque a negociação com os filmes também é um processo, né? Então, a gente não passa exatamente o que a gente... Só o que a gente quer. Tem filmes que, às vezes, a distribuidora não vai conseguir liberar, ou que ainda está passando no cinema, ou que ainda tem algum problema. Então, a gente, às vezes, precisa tirar alguns filmes que a gente gostaria, né? Aí na tela, né? Vocês estão vendo o Instagram, o Cine Movimenta. Tem vídeos aí das sessões. Eu não estive em Itabuna na semana passada, não sei como é que foi, mas eu sei que deu um público bem legal em Itabuna. Então, talvez, quem sabe eu apareça aí, porque a gente tem uma previsão também de levar alguns convidados, né? Realizadores ou pessoas ligadas ao filme, aos filmes, para debater com o público. Mas esse também é um processo que, às vezes, demora um pouquinho. Então, a gente está estudando ainda como fazer isso, né? Como articular isso nas cidades. E quem sabe eu não apareça aí em Itabuna para comentar algum desses filmes, para conversar com algum dos realizadores. Bacana! Se vier, apareça aqui na TVI para a gente fazer um bate-papo ao vivo aqui. Quais são as cidades que vocês estão com esse projeto aqui na Bahia? Então, vamos lá. Vitória da Conquista, Itabuna, Porto Seguro, Ganambi e Jequié. O projeto, ele já vem com esse resenho, né? Que são as cidades do interior, aqui mais do sul-sudeste, que tem centros de cultura, né? Então, equipamos esse centro de cultura e estamos fazendo esse projeto de exibição. O centro de cultura de Itabuna ficou muito bom agora, né? Reformado, as cadeiras confortáveis, né? É uma verdadeira sala de espetáculo. Então, é bem confortável para que as pessoas possam assistir um filme aí até de longa, de duas horas ou mais. Ok, Rafael. Foi bom conversar com você. Eu agradeço, né? E se vier à cidade, apareça aqui ao vivo. Maravilha, Barbosa. Eu que agradeço, viu? Pela oportunidade de falar sobre o projeto. Fica o convite aí pro pessoal comparecer às sessões, convidar as pessoas, falar, né? indicar pros amigos. Toda terça-feira vai ter filme lá no centro de cultura. Então, isso é garantido. Então, é terça-tarde, né? Pra criançada e pra adolescente, né? Quinzenalmente. Quinzenalmente, né? E semanalmente, à noite, não é isso? À noite, às 19 horas. 19 horas. Quanto é o ingresso? Quanto é que paga? É gratuito. É gratuito? É gratuito. Totalmente gratuito, né? É um projeto, um parágrafo de lei, né? Então, a gente não cobre ingresso. É isso, não precisa. Então, a gente quer receber mesmo o público. Quero que as pessoas assistam e vão mesmo. Ok. Parabéns aí pelo projeto, né? E tomara que seja cada dia mais sucesso aí e cresça bastante esse projeto pra chegar até outras cidades também, né? É uma pena que não tem como chegar naquelas pequenas cidades, né? Onde não tem uma sala de cinema, né? E poderia ser projetado, sei lá, ao ar livre ali pras crianças terem essa experiência, né? Com cinema, que é muito bacana, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe as leis, né? Ampirem esse fomento, né? Pra outras cidades. Acho que seria super interessante. É isso aí. Parabéns, Rafael. Muito obrigado. E apareça aqui ao vivo e presente aqui. Beleza. Bom dia, bom trabalho pra vocês. Você também. Valeu. Olha aí, gente. Uma boa dica aí. Se você, né? Tá sem opção aí de lazer, sua família, né? Seu filho. Leva ele lá no Centro de Cultura toda terça, né? Aqui em Zenaumente, à tarde. Tem uma sessão lá, matineia aí pra turma jovem. Sempre um filme bacana, né? A gente mostrou há pouco aí um cartaz de um filme, por exemplo, que tá em destaque essa semana, né? E ele falou um pouco da sinopse aí desse filme. E tem também à noite, né? É a sessão semanalmente, aí à noite, às 19 horas, tudo gratuito. Cinema de boa qualidade, cinema nacional, cinema raiz, né? E cinema de qualidade, né? Quando a gente fala raiz, a gente remete aos bons tempos do cinema brasileiro, né? Do Mazaropi e Companhia Limitada, né? Tivemos grandes produções de cinema no Brasil. Na década de 80, é que esse cinema caiu um pouquinho com a porno chanchada, né? Aquela coisa meio esquisita, mas depois voltou a ser um cinema de qualidade. O Brasil tem crescido muito nessa questão, né? E hoje em dia, com a questão do equipamento mais barato, as produções têm crescido muito. As produções hoje podem ser feitas de forma mais econômica, mais barata, né? Um bom cineasta hoje, com um celular desse aqui, faz cinema. Então, hoje está acessível. A quem tem uma boa ideia na cabeça e sabe fazer um roteiro, fazer cinema hoje não é mais bicho de sete cabeças, né? Basta fazer com qualidade, com roteiro, com enredo bem feito, né? Que construa ali uma história com princípio, meio e fim, e bons atores, e você tem um bom filme. Inclusive, aqui na Bahia, a gente destaca o trabalho do Samuel, que é um cineasta de Ilhéus, embora hoje more no Rio de Janeiro, né? A gente tem produzido aí grandes filmes. Inclusive, ele fez um lançamento há dois anos, Ilhéus, e a gente teve a oportunidade de conhecer um dos filmes, um dos trabalhos dele. Filme de excelente qualidade, com grandes atores, muito bom, viu? E tem também o Eutímio, né? Lá no sertão da Bahia, produzindo filmes aí de terror, mas filmes também com qualidade técnica, qualidade de cenário, né? De pessoal também. Então, é um acrescente. Como o Rafael falou aí, o Ceará tem uma indústria cinematográfica hoje muito boa, eles caminham aí pelo lado mais do humor, mas tem também drama, tem vários outros segmentos. Pernambuco, né? A gente já conhecia também um pouco do trabalho de Pernambuco, tem feito bons filmes, né? Tem até um filme muito bacana, do Celto Mello, que foi produzido lá em Pernambuco. E fora aqueles que são produzidos pelos artistas lá locais, né? Que é esse que não tem o espaço no grande cinema, na grande sala de cinema. E é esse que o Rafael tá trazendo nessa mostra aí, né? Cine Movimenta, que é o filme que não tem espaço comercial nos grandes cinemas, nas grandes salas, que mostram mais o cinema enlatado, né? O cinema que vem de outros países. Então, é esse que precisa ser mostrado pro grande público. E é de graça, gente. Olha aí que maravilha, né? Vamos lá, vamos lá assistir, tá bom? Bem, daqui a pouquinho eu tenho um PQP aí com a Maria Antonieta, né? Enquanto isso, a gente vai falando aqui outras informações sobre o que tá acontecendo agora, né? Por aí afora, a gente tá aqui de olho em tudo. Por isso que, de vez em quando, eu baixo a cabeça aqui, porque tem as mensagens que estão chegando aqui. A gente fica de olho no que tá acontecendo aí também, através da redação do A Tarde, né? Lá nesse momento, tem dezenas de jornalistas trabalhando pra atualizar a gente. Inclusive, você tem acesso ao Jornal A Tarde gratuito aqui no nosso stream, viu? É só você acessar aí tviplay.com.br. Tá lá de graça em notícias, todas as informações do Jornal A Tarde inteiramente grátis pra você, viu? E agora, o destaque das redes sociais aí, a medalha de ouro da Rebeca, né? A reação da Americana, olhando pra ela aí na hora da apuração. Então, tá aqui já também no Jornal A Tarde, é ouro, Rebeca Andrade, solo feminino. Aí, o destaque agora nas redes sociais é esse. Ela beijando aqui a medalha, a gente já botou aí na tela já já, já botou pra você, né? Enfim, muita informação aqui já já pra você. Mas agora, vamos a Maria Antonieta mandando um abraço aí pro Adriano, o Júlio e o Marquinhos estão assistindo a gente aí no Benjamin Andrade, aí no centro da cidade. Obrigado pela audiência. Opa! Estão tocando aí a campainha. Daqui a pouquinho tem o PQP com a Maria Antonieta. Já já, viu, gente? Olha, tem uma outra notícia aqui que eu queria dar, gente. Aconteceu nos Estados Unidos, viu? O primeiro coração artificial implantado em um ser humano. Na verdade, uma bomba de titânio, material usado foi o titânio, e essa bomba foi colocada no corpo humano pra substituir o coração. Até o presente data, até a presente data, né? O coração tem reagido bem. Já tem algumas semanas de implantado esse coração e tem reagido bem no corpo humano. É um coração 100% mecânico. Nada, nada do coração natural. Agora, ele não é uma bomba como o coração natural. Ele faz circular o sangue em alta velocidade o tempo todo, né? Enquanto o coração bombeia e tem aquele batimento, essa bomba não tem batimento. É como se fosse uma bomba d'água, né? Que você bota aí pra subir água pro seu tanque. Só que o tamanho pequeno. É uma bombinha e ela fica ligada o tempo todo, né? agora não foi esclarecido como é que faz girar essa bomba o que é que alimenta ela, né? Se é elétrica, se é... Essa aí não é o caso. Essa aí ainda está em experiência, mas é uma outra de titânio, né? Essa você vê que tem um PVC, tem um plástico ali. Não, ela é toda de titânio. Parece metal, na verdade, né? E ali, essa bomba é impulsionada a girar 24 por 24 horas. Agora, os médicos não esclareceram ainda o que faz alimentar essa bomba e se corre o risco dela parar, né? Isso aí os médicos não falaram. Mas, até agora, não foi rejeitada pelo corpo, né? Que foi implantado e se der certo e se essa bomba durar dentro do corpo humano, serão feitas centenas e centenas de bombas para atender aquelas pessoas que estão numa fila de transplante aguardando um coração, né? E vai mudar, com certeza, a história da medicina no mundo e também a história dos cardíacos, né? Aquelas pessoas que tiveram seu coração danificado ou aumentado de volume, né? Aquela doença conhecida, doença de Chagas. Tem outras doenças agora, né? Que cresce o coração e essas pessoas poderão transplantar seu coração sem morrer cedo, né? Muita gente morreu tão cedo, né? Até o presente momento, dependendo de um transplante e não conseguiu. Então, essa notícia anima aquelas pessoas, né? Cardíacas que dependem de um transplante. Tomara que dê tudo certo, né? A gente torce pra isso, tá bom? Vamos ao PQP agora da Maria Antonieta. Olha, a gente tem que falar sobre essa febre aí, o Oropost. Tá se alastrando, vocês têm que tomar cuidado. Já tá tomando outros estados do Brasil. E aqui na Bahia também. A Bahia foi a primeira, né? Da primeira, inclusive em Leos, pertinho de nós. E morreram duas mulheres. É, morreram duas pessoas. Aqui em Valença, pertinho, né? Agora, eu acho que o Ministério da Saúde, o governo como um todo, tem agora que jogar pesado aí, na mídia. Tem que explicar, esclarecer ao povo. Porque esse mosquito não é igual ao mosquito da dengue. Ele é até pior, porque ele é menorzinho. Ele é aquele que se pode chamar, como é? Chama, é o maruí. É, maruí. Aquele que a gente conhece aqui como maruí. Então, a gente tem que saber... E ele quando pica é uma dozinha, né, Toné? E coça bastante, né? Isso dá muito, viu? Eu até comentei aqui, Toné. Esse mosquitinho você encontra muito em beiras de rio, né? Lugares onde tem muita sombra, bananeira, essa folhagem, né, pesada. Dá muito a esse mosquitinho. Então, se ali tiver alguma pessoa naquela redondeza contaminada e ele picou aquela pessoa, ele vai transmitir pra outra, né? A febre do ouro... E essa febre que ele transmite aí é uma arbovirose rara, transmitida pela picada do mosquito maruí, infectado com vírus. Também conhecido como mosquito póvora. Já foram registrados casos também em São Paulo. e aqui na Bahia, principalmente. A gente tem que ter cuidado. Porque depois de dengue, que a dengue também ia ficar de olho porque não acabou não. Ainda continua. Agora já vem outra. Oropost. Sei não. os esclarecimentos, as informações são muito pequenas. Não dá uma informação mais esclarecedora, mais abrangente. E com a denominação, essa agora da Oropost, tá bom pra gente entender. Porque a da dengue fala Aedes aegypti. É um nome lá científico que o povo quer saber. Mas agora, essa da Oropost é o mosquito maruim. Chamado também, conhecido como mosquito pólvora. Então, maruim, você sabe, quem tem casa, tem jardim. Vem lá de casa, aparece maruim. Ele é quase invisível. Você não vê. Mas é uma picada violenta. Dói, coça. Então, tem que ficar atento. É o tal do maruim. A gente não pode deixar, perder de vista e ficar sempre atento principalmente com crianças porque eles mordem e são, e levam, às vezes, são letais. Essa infecção, dessa febre, às vezes é letal e leva a óbito. É, temos que ter cuidado, viu? Oropost. Cada hora aparece uma coisa diferente, Exatamente. Há uns três anos apareceu aquela que era transmitida pelo macaco, né? Que era o mico-leão, aqueles... Aí começaram a matar os macaquinhos. Era uma loucura, né? Agora é essa aí. Vamos torcer que as autoridades tomem providência e não deixem alastrar, né, Toné? A gente sabe que não tem caso de vacina nem nada para essa doença, mas, pelo menos, vamos evitar através de um fumacê, alguma coisa que combate esse mosquito, né? Para que não se alaste. Porque já tem casos registrados no sudeste do Brasil, né? Já está no sudeste. São Paulo, no Vale do Ribeira. É. E, enfim, saiu da Bahia, já tem vários casos por aí. Até no norte também, já foi para a Amazonas, para outros lugares aí. Então, a gente precisa cuidar disso aí, né? E as autoridades sanitárias têm que vir a público logo para tranquilizar a população. Não, mas tem que explicar ao povo numa linguagem popular acessível para o povo. O que é isso? O que é que deve fazer? Quais são os sintomas? Tem que explicar exatamente como evitar, tem que botar aqueles, como é que chama? Mosquiteiros. Aquele tipo de mosquiteiro. Tem que dar um... Tem que explicar. Tem que esclarecer muito para as pessoas saberem. A população, a população está voando. Oropouche, sabe lá o que é? Oropouche, a febre. Não. Olha, gente, hoje tem mais uma convenção em Itabuna. É o último dia. Quem não fez até hoje não faz mais. Mas todos os candidatos de Itabuna já fizeram. era do Pancadinha, aconteceu no último sábado, com a presença do Assemi Neto, que era para estar fortalecendo a campanha do seu partido com o Azevedo, mas preferiu apoiar o Pancadinha. O partido de Renato é o que? PSB? Não. Renato Costa? Sim. Ele era do partido Ilícito da Mata, né? PSB. É. Mas eu acho que ele está sem partido agora. Depois que ele brigou com o Augusto Castro, ele estava na convenção. É, ele agora apoia Pancadinha, né? Aliás, muita gente está apoiando Pancadinha. Cortaram a luz lá. Cortaram a energia? Cortaram a energia lá. Foi uma confusão, justamente na hora que estava o Neto lá que ia falar, as autoridades, né? Mais importantes. Aí cortaram a luz, apagou lá, ficou sem luz no local do evento, ali em frente à Câmara. Como tinha gerador, mas gerador era só para o palco. Agora fecharam ali, né, Toneto? Fecharam ali, devia ter deixado aberto, né? Fizeram uma cerca, né? Um tapume ali. Você acha que isso limitou, não, o número de pessoas? Não, tinha gente. Agora, o que eu fiquei impressionado foi o número de jovem. Há muita gente jovem. Aí tinha muita gente jovem, não sei se 18 para 100. Aqui há 16 anos, você pode votar a idade? É, a partir de 16. A partir de 16. Tinha muita gente jovem. E agora o vice de pancadinha é Diego Pitanga, né? Que é jovem também. Do MDB, que também não é uma pessoa velha, velha quer dizer, não tem uma idade avançada, tem um perfil também de jovem, vai pegar outro eleitorado. Tinha muita gente. Muita gente também ligada ao Fernandismo, estava lá, muita gente, já está todo mundo já agregado lá. E todo mundo falava, cadê Azevedo? Onde mora o baldo? Cadê Azevedo? Olha, o Azevedo sumiu. Azevedo, rapaz, ele fez o oposto, né? Todo mundo esperava que ele fosse para cima, lutasse pela vaga dele no partido, pelo direito democrático de ser candidato. Ou pelo menos, depois dessa rasteira, que ele se pronunciasse. Ele tinha que falar alguma coisa. Não falou nada. Nada. E agora tudo que ele vier falar já é tarde. É, já é tarde, já passou as convenções, tudo. Inclusive, ele perdeu a oportunidade de ser vice de outro candidato, né? Enfim, mas é isso, né? Aquela história. E você, a idade avançada, daqui a quatro anos, vai ficar mais complicado, né? É, com certeza. Ser candidato. Embora ele tenha um vigor físico, né? Uma pessoa que foi militar há muitos anos. É, sempre se cuidou, né? Talvez na próxima eleição ele ainda esteja mais forte, né? Agora... Namorador. Mais forte, que eu digo também, na questão psicológica, né? De ser positivo, de ir para frente, de ir para cima. De ter atitude. Não ter medo de nenhum ACM Neto, de ninguém. É, de enfrentar. De enfrentar. O cara que não enfrenta não defende seu espaço. E ele teve uma escola disso aí, que foi o que o Finado Fernando Gomes fez. Peitou ACM, peitou Augusto, peitou todo mundo e foi para cima. Senão ele não tinha ganho aquela eleição, né? De 2016, não foi? 2016. Até porque... Inclusive, foi aqui, no estúdio da TV, que ele virou o jogo aqui em cima de ACM Neto. Que ACM Neto ia fazer a mesma coisa com ele, só que, devido a ele se posicionar, o ACM Neto não teve peito para derrubar ele. E a gente tem que lembrar, né? O histórico, Fernando Gomes, que trouxe ele para a política. Primeiro colocou ele no Detran, depois para ser candidato a vice. Quando ele ganhou, ele foi vice de Fernando Gomes. Então, ele tem um histórico que ele podia ter aprendido mais, a ser habilidoso, ser articulador e ter gente articulada do lado dele. Ele não teve, ele não teve particular que orientasse ele politicamente. então ele errou em tudo desde o início. Ah, não sou vice de ninguém, teimoso, não sei, ficou ruim. Agora, o que ele vai falar agora, Barbane, o que você disse? O que ele vai dizer agora para o pronunciamento dele? Agora é tarde, a Inês é morta. Não sei, qual é, vai atingir o quê? Atingir quem? Vai mudar o quê? Não muda nada o quadro, já está tudo arrumado já. O vice de pancadinha é Diego Pitanga, todo mundo já está arrumado. Isaac Nery já foi para lá também, já botou, já tem uma pessoa também, um advogado, se não me engano, que é a vice dele, já está tudo arrumado. Ele sai do PDT. Isaac faz hoje a convenção do PDT. Isaac é candidato. Isaac é candidato, exatamente. Quer dizer, vai confirmar hoje na convenção, não sei que ele desista antes da convenção ou durante a convenção. Vamos esperar para ver, mas tudo indica que ele vai ser candidato. E sendo assim, nós teremos aí já postos com as convenções realizadas. Augusto Castro, atual prefeito Tabuna pelo PSD de Otto Alencar, com apoio da federação, que é PV, PCdoB, PT, PSB e agora mais outros partidos que somados chegam a 11 partidos. É muito partido apoiando, né? E aí a gente tem depois dele o Chico França do PL, que também já fez sua convenção. É chapa única, não tem apoio de outros partidos, como dizem na política aí, puro sangue, todo mundo é do mesmo partido, não caminha com outros partidos. A candidata Avicel que é uma pastora? É, a gente tem agora o Pancadinha, que também teve sua convenção já no sábado, com apoio de vários candidatos, só tem um peso morto no meio aí, que é o ex-prefeito Geraldo Simões, que é uma âncora. Ali vai... É, não vai somar nada, não vai agregar nada. Vai tirar, vai tirar, olha o que eu estou dizendo. Ali é uma âncora, quando puxa, só puxa para baixo. Ultimamente está em queda livre, caindo cada dia. E ele perdeu o partido aqui, ele não tem mais... É, eu acho que foi o erro ali... Não tem postura, não tem densidade eleitoral, não tem mais nada. Tomara que Pancadinha não coloque ele como vitrine ali, porque só puxa para baixo. Pancadinha não precisa dele, hoje Pancadinha está disputando aí pau a pau com o atual prefeito, né? É, estão ali, são os nomes mais cotados, O Chico França pode crescer se o Bolsonaro realmente der a mão a ele, né? Durante a campanha aí, a gente tem que observar, o Chico hoje... O Chico, inclusive, gente, tem tudo para polarizar essa eleição e não Pancadinha, porque se o Bolsonaro fizer o que fez nas outras eleições, conseguir eleger muitos candidatos, Itabuna não vai ser diferente. Então, tende a uma polarização aí com o Chico França. Agora, depende também do candidato Chico França e o seu desempenho, né? Durante a campanha. E a gente tem também hoje essa convenção, se confirmar, teremos o quarto candidato, que é o Isaac Neves. Isaac Neves, o Dinailto Oliveira desistiu, está apoiando Pancadinha, Dinailto que ia sair pela rede, acabou se decepcionando lá com os partidários e desistiu de ser candidato e está apoiando Pancadinha, já tirou foto na rede social e tudo, né? E o Azevedo deu no que deu, a gente acabou de falar aqui que ele nem se pronunciou. Para onde vão esses votos de Azevedo, hein? Então, a grande incógnita é essa, vai ficar pulverizado, né? Azevedo, gente, é o terceiro nome mais votado nas pesquisas feitas aí até agora, né? Primeiro era o Pancadinha, segundo Augusto, terceiro Azevedo. Era Azevedo, e quarto Isaac Nery. Então, o Azevedo, se ele tem esses votos mesmo de fidelidade, não sei como é o eleitor de Azevedo, se é aquele eleitor fiel, ele pode vir a ser um fiel da balança. Se ele declarar hoje que apoia tal candidato, isso pode ter um certo peso. Agora, como ele não soube se vitimizar nessa situação que fizeram a ele, talvez esse eleitor... Não reagiu, não reagiu. Então, esse eleitor pode ter dispersado já. Em política, ganha quem erra menos. É. Ele errou muito. Esse eleitor, mesmo fiel, pode ter dispersado, já decidiu até por ficar com raiva de ter se escondido e não ter se pronunciado, esse eleitor já pode ter partido para outra, não está mais com ele. Então, perdeu o bonde aí, o Azevedo. Ele poderia ter, no dia que o Acem Neto fez aquela declaração nas rádios aqui, já tem mais de dez dias, né? Ali, o Azevedo tinha que ir para a rádio, a mesma rádio que o Acem Neto falou, ele pegava o telefone lá, foi a rádio interativa, e ele tinha que dizer, olha, eu não concordo, o senhor está sendo um ditador, né? Está querendo imitar seu avô, que dizia quem era, quem tinha que ser, quem não tinha candidato, e eu tenho que ser candidato porque o povo quer, eu tenho 15 mil votos, isso e aquilo. Mas ele não soube falar. Ou ele é mal assessorado ou é covarde. Eu só tenho essa explicação para dar, né? Porque ele fugiu. Ninguém sabe onde está Azevedo até agora. Ele não se pronuncia, ele tem que vir a público, ele tem que dar uma satisfação ao seu eleitorado, principalmente. Mas agora é tarde. Sim, mas tem que dar uma... É isso que eu estou dizendo, eu acho que esse eleitorado que ele tinha, fiel, já saiu para outra, já ficou chateado. O que é que o eleitor esperava dele? Que ele se posicionasse. Depois de 10 dias, agora é tarde. O bonde já passou, até porque tudo caminha rápido. Semana que vem, começa já a eleição nas ruas. É bom lembrar que carro de som isoladamente não pode, viu? Vamos ver se a gente acaba com aquela barulhada também, senhores candidatos. Na cinquentenária, todo mundo inventa uma caminhada e bota 200 carros de som na caminhada. Fica horrível o barulho, ninguém entende nada. O dingo da campanha, ninguém ouve. Fica aquele barulho ensurdecedor. As pessoas odeiam aquilo. Aquilo ali só vão contra vocês. Bota um som moderado, que passe uma mensagem ali para quem está comprando no comércio, para quem está andando ali, sem agredir essas pessoas, gente. Vamos ter bom senso. Eu me lembro das carreatas aí do Zé Alberto, que a prefeitura fazia, Toné. A cada 10 metros tinha um paredão de som. Ninguém ouvia nada, era só barulho. Fica ininteligível, ninguém entende nada. Ninguém entende nada. É pior até para o candidato. Pois é, e quem trabalha no comércio odeia isso, porque você não consegue atender cliente, você não atende telefone, você não fala com ninguém. É aborrecido mesmo. É horrível, gente. Muito ruim. Vamos ter bom senso. E depois a qualidade também desses jingos, tem cada um. É, rapaz. Horrível. E eles fazem muita paródia, né? Pega a música famosa e bota uma letra horrível, mal construída. Aí a propaganda não é a alma do negócio, não é a desgraça do negócio. Está proibido, né? Pelo órgão, né? Que defende os autores musicais, né? É CAD? É CAD. Está proibido de você fazer paródia. Se for denunciado, você pode pagar multa. E o candidato, inclusive, também. Pode pagar multa. Não só quem fez, mas quem usou. Então, você não pode pegar, por exemplo, a música do Zezé de Camargo e fazer um jingle, como fazia antigamente. Hoje, o ECAD vai agir, o ECAD vai começar a agir. Mas, como se trata de política também, né? É. Acaba tudo ficando por isso mesmo. Mas, se foi mesmo um boicote que fizeram lá, pancadinha, é desnecessário isso. Mas, tem essa possibilidade? Será que não foi a Coelho? O pessoal que estava lá, todo mundo ficou falando, né? Ah, foi o prefeito, os candidatos aí, que mandou cortar, desligar a luz, desligaram a luz, desligaram, sei lá. A luz, você fala, a iluminação pública? A iluminação pública ali, no entorno da Câmara toda, foi desligada. Ah. Só ficou mesmo, tinha um gerador próprio do palco, só funcionou, e o pessoal com a luz do celular, né? E aquela avenida já está escura, viu? É, a escura. A avenida eu passo ali à noite, ali onde está tendo aquela obra, está até perigoso, porque, eu quando era criança, rapaz, lá em Salvador, todo lugar que tinha obra assim, eu via eles colocarem lâmpadas no tapume, né? Tinha aquelas lâmpadas com baldinho assim, de lixo vermelho, de longe você via. Mas agora, a rua está escura, a avenida ali, a construtora não sinaliza e pode ter acidente ali na avenida Aziz Maron, viu? Está horrível aquilo ali à noite. Mas falando no trecho lá da praça, né? É, onde estão construindo ali, ali está tudo escuro. L e Lourenço, Praça do Cacau. Na porta do shopping, está tudo escuro, as lâmpadas estão queimadas, né? E... O pessoal, é, para quem dirige, principalmente quem é de fora que não conhece, a dinâmica pode se bater ali e causar um acidente, né? Tem muita máquina parada ali. E tem ali também, tem um posto de gasolina, aquela saída ali, que é complicada, né? nego da contramão ali, né? Agora está fechado. Está mal sinalizado, você falou meio, abordou um assunto que a gente tem que falar. É, está mal sinalizado. Olha, outra coisa, as faixas de pedestres estão tudo apagadas. Tem que voltar a fazer isso, estão tudo apagadas, está tudo apagado. Cadê a secretária de trânsito que assumiu aí? E os tais do quebra-mola, essa idiotice, também tudo apagado. Cadê a secretária de trânsito que assumiu aí no lugar de Tales? É, a Rana Santos. É, eu vou convidá-la aqui no programa, você tem que vir para aqui. Porque o governo não acabou não, o governo até 31 de dezembro. Agora, a partir da manhã, a contagem é regressiva, viu? 6 de outubro, a partir de amanhã. A partir de agosto, 6 de setembro, só falta 60 dias. É, 60 dias. Bom, gente, vamos lá, então hoje a gente confere essa última convenção, caso confirme a candidatura do Isaac Neri, amanhã a gente fala aqui para você, tá bom? Vamos agora falar de esportes. Toné não está muito feliz não, né Toné? Deu São Paulo, foi Toné? Deu, mas a gente também está, a gente se resguardou, porque a gente vai para a Copa do Brasil aí agora, tem a Libertadores também. Quarta-feira, tem a Copa do Brasil, quarta-feira. Depois a Libertadores, Libertadores já na próxima semana. Tem uma parada dura com o Palmeiras. Mas a gente continua lá, no segundo, né? Botafogo está, Botafogo faz festa, 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 no final, morre na praia, viu Eric? Vamos conferir aí. Doutor Eric, que é o botafoguense. O Bahia está em queda livre, perdeu mais uma, dessa vez por Fluminense, lá no Maracanã. Perdeu muitas oportunidades de gol, o centroavante foi contratado aí. Mas está tão econômico esses placares, você já ouviu, você já viu, é tudo 1x0, 2x1, 1x1. É, mas são bons jogos. Você nunca viu assim, 4x, 5x, Mas são bons jogos, o do Bahia mesmo. Está faltando atacante, eu acho, né? É, o do Bahia, para quem não é torcedor do Bahia, foi bom ver o jogo, porque o Bahia perdeu muito gol, o Fluminense perdeu muitos gols, se tivesse convertido os gols perdidos, seria um placar de 5x4, 6x4, porque todo mundo perdeu gol. E quem mais perdeu foi o Bahia. E principalmente o estreante, né? Todo mundo botou fé, o jogador mais caro contratado aqui no Nordeste, esse ano, o menino que veio do Uruguai, né? Perdeu muitos gols, gols incríveis, assim, ele sozinho, e a área, ele cabeceou, a bola foi para o chão e saiu. Ninguém entendeu aquilo ali, né? O menino também, o Everton Ribeiro, né? Que jogou muito bem, também perdeu gol, o Tassiano, Everaldo, nem se fala, foi substituído. Enfim, o Bahia perdeu muitos gols, e alguma coisa está acontecendo no vestiário do Bahia, né? Alguma coisa está acontecendo entre Rogério Senne e o elenco, porque não é normal um time começar a cair assim, né? Depois de uma subida, de uma ascensão, começar a cair desse jeito, né? Perdendo tantos gols como está perdendo. Ou estão querendo tirar o Rogério Senne, essa é a verdade. Ou então, tem alguma coisa que a gente não sabe acontecendo entre os jogadores dentro do vestiário, Mas tem outro em vista, tem um melhor do que Senne em vista, se não é trocar seis por meia dúzia, não funciona. Tem outro em vista, não. Eu acho que, por enquanto, eu acho que Senne ainda está, ainda é bom, ainda está dando certo. Eu acredito, Toné, que a diretoria vai segurar o, esse elenco, o treinador, até o final do ano, e ano que vem reforma tudo, porque esse ano, a meta não era ser campeão. Não é disputar título, é não cair. Não, esse ano não era não cair, não. Esse ano era conseguir uma vaga, ou na Sul-Americana, ou na Libertadores. Pelo menos na Sul-Americana. Está sonhando, é? Não, na Sul-Americana até o 13º consegue. Isso aí não é problema, não. Eu acho que o Bahia consegue. A Libertadores é mais difícil. A Libertadores é que é difícil. Só os seis, né? São seis, né? Não, são quatro. Quatro. Quatro, diretamente, né? Agora pode ir diretamente mais dois, porque tem a Copa do Brasil, né? E se o campeão da Copa do Brasil for o mesmo, que está entre os quatro, abre mais uma vaga. Entendeu? Então aí pode chegar a seis. Mas já tem candidato demais, eu acho que o Bahia não chega. Agora de seis para baixo, aí só a Sul-Americana. Sul-Americana, até o 13º lugar. O Bahia deve conseguir uma vaga para a Sul-Americana. Agora, ano que vem, o City já anunciou que é para começar a disputar título. Aí o bicho vai pegar. E aí eles vão ver se o Rogério Senna não tiver capacidade, vão ver um técnico com maior capacidade, né? Porque eles querem, sim, conquistar título. Olha, o Grupo City é tão agressivo, Toné, que o presidente do Botafogo, o John Teston, falou o mês passado que o futebol brasileiro tem que ter cuidado com o Bahia. Porque, do jeito que ele conhece o Grupo City, o Bahia vai ser o time que mais vai contratar e mais vai pagar bem os jogadores. Então, isso pode inflacionar. Sim, mas vai trazer resultado? Isso vai inflacionar... E gastar, investir, não sei. É, o exemplo está aí, o Flamengo. Gastou tanto, né? E o ano passado não ganhou nada. Então, isso também, você tem razão. Mas o City, então, quer resultado. Como ele fez lá na Inglaterra. O Manchester City lá era uma equipe medíocre, uma equipe média, mediana. Inexpressiva. Inexpressiva. Lá só se falava em Liverpool, Manchester United, né? O Arsenal. E depois veio o Chelsea, que um russo comprou também, investiu muito. E aí, por último, é que apareceu o Manchester City e hoje ganha tudo. Porque o grupo é de árabes que investem muito, né? São donos de grandes equipes aí pelo mundo afora. E aqui na Bahia, eles gostaram do Bahia. Por várias razões, é, compraram o time do Bahia. Investindo, estão investindo, né? Estão investindo e querem fazer o time do Bahia o maior, se não o maior, um dos maiores do Brasil. Inclusive, já estão vendo uma área, já pediram ao prefeito Bruno Reis para ajudar a encontrar uma área gigantesca. Eles querem construir um centro de treinamento muito parecido com o que eles têm lá, né? Que é o T-Ride, né? É o patrocinador deles lá. Tem uma área enorme lá com concentração, um hotel onde os jogadores ficarão concentrados em Salvador. Vários campos de treinamento para as categorias de base, campos de treinamento para o profissional, alojamento para os funcionários, equipamentos de última geração, equipamentos de última geração, clínicas de recuperação, jogador, academias e tudo. Então, um negócio gigantesco, um estádio, eles não querem depender da Fonte Nova, eles querem ter o próprio estádio. Então, realmente, está caminhando, acho que nos próximos cinco, seis anos, o Bahia vai ser um dos maiores do Brasil, sem dúvida alguma. aí você está vendo alguns lances do jogo de ontem, os gols perdidos pelo Bahia, tanto cobrando falta, como sair jogando, o Bahia ontem realmente não foi bem. E o Fluminense também perdeu muitos gols, era para ter feito pelo menos os quatro gols aí no Bahia, mas também perdeu. Mas o jogo foi fora de casa, né? Não, foi no Maracanã. Foi no Maracanã? Sim, para o Bahia, eu falo. Para o Bahia, fora de casa. os jogadores do Fluminense estavam muito nervosos, cometeram muitas faltas, inclusive. O Ganso quase foi expulso, porque estava muito nervoso. Esse Ganso saiu outro que devia se aposentar. Ah, chega, meu Deus do céu. Olha o Ganso, o Pato, já saiu, tem que sair de cena. Teve esse gol anulado aí, que na opinião de muita gente não era impedimento, mas foi bom para o Bahia, né? Aí, deu impedimento. Ali, antigamente, chamava a mesma linha, a mesma linha não tinha impedimento, mas agora com dois centímetros para lá já é impedimento, dois centímetros para cá não, enfim. Teve esse lance aí também muito bonito, o Fluminense, uma virada rápida ali na frente da área. Esse outro aí, aqui, enfim, o Fluminense perdeu muitas oportunidades aí, de golear o Bahia e o Bahia também perdeu a oportunidade de empatar ou até de vencer o Fluminense. Foi um bom jogo, apesar do Bahia não ter vencido. E aí, o gol do Fluminense, o menino da base aí do Fluminense, olha, quem está resolvendo a parada aí, nos últimos quatro jogos, ele marcou os quatro gols. O Fluminense venceu apertadinho, mas venceu e tudo com o gol dele aí. É, um golzinho só, mas importante é o resultado. resultado, né? Exatamente. É, e a goleada, né? Para um time que está saindo da zona do rebaixamento, vencer por 1x0 é goleada. Vou falar isso para Ronald Cález, que é tricolor doente. É, tricolor. está patinando ainda e o Corinthians também está patinando, né? O Corinthians hoje é o primeiro, né? Mas o Corinthians, pelo histórico que a gente conhece, sai, já foi rebaixado uma vez, né? Já. Já foi rebaixado. O Grêmio já foi várias vezes. Quem? O Grêmio já foi três vezes, né? Rebaixado. O Corinthians já foi uma, né? O Vitória já foi. O Vitória nem se conta, né? É, Cuiabá, né? Se fala, né? Cuiabá seria o primeiro, né? Rebaixamento do Cuiabá porque ele veio, ele subiu, né? Ele não caiu nunca. Ele subiu. Cuiabá agora está em último, né? A Lanterna? Não é o Atlético Goianiense, não. O Atlético Goianiense não é o Lanterna. O penúltimo é o Cuiabá, né? O penúltimo. E aí depois vem o Corinthians e o Vitória. Agora, esses clubes aí, Toné, o fato de eles estarem saindo agora da zona do rebaixamento também não quer dizer que não correm mais risco. Eles vão continuar patinando ali. Qualquer descuido pode ser fatal. Se Cuiabá continuar, permanecer daqui pra frente vencendo, o Vitória também vencer, Fluminense, Grêmio, começam a voltar ali também pra zona. Então eles têm que ter cuidado. Não perder mais daqui pra frente. Pra quem não quer ser rebaixado, é não perder mais. Pelo menos dentro de casa. Essas equipes têm que ganhar todos os seus jogos. Se perder algum dentro de casa, tem que ganhar fora pra compensar. Porque agora... O Vitória aí jogou no Barra, o Vitória jogou no Barradão também. Vitória jogou no Barradão sábado e ganhou do Cuiabá por 1x0. Aí, esse placar, tudo é como, 1x0, 1x0. Os placares estão todos econômicos. O Flamengo perdeu de São Paulo, 1x0. É porque os times, Toné, estão com medo de tomar gol. Então se fecham, né? E aí quem erra, toma gol. O jogo fica feio. O futebol fica feio. Muito feio. Porque o futebol é gol. Pra mim, é gol. Mas veja bem... Jogo bonito, não ganha. Jogo bonito, não ganha. O que ganha é fazer gol. É. Se você reparar bem, Toné, tem muita lance dentro da área. Então, às vezes, não é um jogo 1x0, 0x0. Às vezes, não representa um jogo ruim. Porque toda hora, o jogador chegou na área. Só que não fez o gol. Sim, é. Mas aí fica feio. O gol é o ápice, né? Não é ganho de ser jogo bonito se não tem gol. A graça do jogo do futebol, na minha opinião, é fazer gol. É. E esse negócio de jogar em retranca é péssimo. É um negócio feio. Fica o time todo retrancado, esperando o adversário vir pra depois correr pra lá. É. Esperando uma bola, uma oportunidade pra avançar. Mas é estratégia, né? É estratégia. Isso é antigo, né, Barbólia? Você entende mais do que eu. Mas é estratégia, né? Essa estratégia. Aquela história, quando você não pode ir com o adversário, ele é maior que você, você tem que ter uma estratégia. Senão você perde, né? Quem não faz, toma, né? É. Assim que fala. Então, primeiro, você tem que, como dizem na linguagem do futebol, né? Você protege a casinha, né? Que é o gol ali. Não, não vamos tomar gol. E se o time vacilar, a gente vai lá e faz um e acabou o jogo. Entendeu? E aí ganha quem tem o melhor goleiro, a melhor defesa. Agora, claro que pro torcedor, né? Principalmente o que perdeu, isso não é bom. E por sinal, Toné, é bom a gente também ver o que tá acontecendo com o Flamengo. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. É o elenco mais caro do Brasil. Milionário do Brasil e da América do Sul, né? Tem grandes jogadores, metade da seleção do Uruguai praticamente joga no Flamengo. E o que é que esse time tem que não consegue deslanchar? E não é de agora, não. Não é culpa do Tite, não. Isso já vem desde que o Jorge Jesus saiu do Brasil, né? Depois daquela época, o Flamengo não conseguiu mais deslanchar. Não joga bem. Assim, joga bem, mas não joga aquele futebol que todo mundo espera. É, exatamente. Pra ter o time como o Flamengo tem, é uma seleção hoje. O Flamengo hoje é uma seleção sul-americana. Era pra jogar melhor do que a Argentina. Você não pode nem comparar com o Botafogo agora que tá na liderança. O Flamengo tem muito mais volume. O Flamengo hoje, né? Era pra jogar melhor que o Uruguai, que a Argentina, que a Colômbia. Porque o Flamengo tem uma seleção sul-americana. Se você pegar hoje a Rascaeta, o Cruz, né? Como é que chama? Dela Cruz. Dela Cruz. Né? É, Vinhas. Tem outros grandes jogadores ali, rapaz. Fora Davi Luiz. Pedro, que é o artilheiro. Gabigol, que também tá jogando bem. Né? Tem Bruno Henrique. E tantos outros jogadores, rapaz. Que dá pra fazer dois times ali. E o time não joga, não toca a bola como o torcedor quer ver, deslanchar, não deixar o adversário pegar na bola, né? Um time desse é o sonho de um técnico, um Guardiola. Porque ele faz o time jogar. O time do Guardiola, você viu aí contra o Fluminense na decisão do Mundial, né? Pra você que não acompanha o City o ano inteiro. O Guardiola faz aquele futebol. Domina, toca, não deixa o adversário pegar na bola. Domina o tempo todo. É isso que o torcedor do Flamengo queria ver aqui no Brasil. E a diretoria também, né? Por isso que ela tirou o Sampaoli. Tirou outro técnico lá espanhol. Porque ela queria que o Flamengo fizesse espetáculo. Afinal de contas, os jogadores mais caros da América do Sul hoje estão no Flamengo. Né? E a gente não vê. O Gesso mesmo, o jogador que foi do Fluminense, né? Saiu do Brasil com uma popa gigantesca. Joga bem, mas não consegue dar espetáculo. Ele é o quê? Meio de campo? meio de campo. Então, realmente não entendemos. Olha, Tite tem hoje na mão dois grandes times de futebol. Ele pode botar um para jogar a Libertadores e um para jogar o Brasileirão. E os dois têm a obrigação de ganhar. Agora, infelizmente, ele não consegue achar o futebol que esses jogadores podem dar. O Botafogo está na cola dele e o Palmeiras, né? Pois é. O Botafogo está indo muito bem. O Palmeiras também, né? O Palmeiras tem uma caída, né? Depois da derrota por Vitória. O técnico português, né? O Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o melhor técnico, na minha opinião. Porque ele pegou um time, então, né? Que não tinha estrela nenhuma. E o time na mão dele já foi campeão mais de quatro vezes. Campeão de Sul-Americana, da Libertadores, perdão, em cima, inclusive, do Flamengo, né? Foi brasileiro ano passado, né? Campeão brasileiro, campeão paulista várias vezes, campeão da Copa do Brasil, né? O cara em dois anos... Só tem título. Pô, conquistou tudo. Muitos títulos. Então, ele, pra mim, é o melhor técnico. Porque se eu for olhar pro elenco do Palmeiras, não tem jogadores famosos, jogadores caros. É tudo operário da bola. E ele faz esses caras renderem, ele faz o cara jogar. Quando o time tá caindo um pouquinho, ele vai lá, puxa a orelha e o time volta. Agora mesmo conseguiu empatar com o Inter, lá em Porto Alegre, depois tá perdendo por 1x0. Então, o cara é o cara. Pra mim, o Abel... E olha como é a torcida, né? Depois que o Palmeiras perdeu pro Vitória e teve outro resultado negativo, a torcida foi criticar o Abel. Olha só, o cara ganhou tudo em dois anos. Não teve um técnico na história do Palmeiras igual ao Abel. E por causa de dois jogos, a torcida tava pedindo a cabeça, pedindo explicação do Abel. Mas aqui no Brasil, a torcida tem essa mania. Quando vai dois jogos, já perdeu consecutivos, eu tô falando. Aí já... Tira o técnico, já perde logo a cabeça do técnico. Agora que idiote, se Abel sair do Palmeiras, quem vai fazer o que Abel tá fazendo, Toné? Ninguém. Pegar um time 6-3. Mas o técnico, o treinador é o estrategista. Agora, quem tem que decidir é o jogador que tá lá, gente. É ele que tá com a bola na mão. Pois é. Não é nem o treinador que tá vindo de cá. Olha, faça assim, eu ensinei pra você ir pra cá, pra lá, tem que posicionar aqui, acolá. Mas você que tem que fazer a sua parte lá dentro é o jogador que tá com a bola no pé. Mas a torcida só perde a cabeça do treinador. Fora, fora. Mas não é assim. Por causa de dois... Dois resultados. Resultados negativos, você já perde a cabeça do treinador. Aqui no Brasil, é uma fuleiragem. É horrível isso, né? Isso é fuleiragem. Rapaz, você vê na Inglaterra, Toné, aquele técnico que era do Arsenal, ele ficou 10 anos no time. 10 anos. E não ganhou tanto título, assim. E saiu porque ele quis, ele pediu pra sair. E aqui no Brasil, não. Aqui foi o crop, né? O crop. Aqui no Brasil, o cara perde dois jogos. Não importa que ganhou tudo. A torcida... Agora é bom dizer, né? Não é a torcida inteira. É uma partezinha medíocre da torcida. É, mas faz um barulhozinho, né? Faz um barulho, incomoda, né? Vai pra imprensa. E atrapalha, né? Porque aquela imprensa de São Paulo dá espaço pra esse povo. Rapaz, é terrível isso. Bom, o tempo que tá acabando, Toné. Estamos chegando ao final? Mais alguma coisa hoje? Não, eu quero falar da próxima, falar sobre esse negócio dessas feiras. Todo mundo só fala de feira, feira, feira. E estão esquecendo o centro comercial. Mas vai começar já. As caminhadas, todo mundo vai pro centro comercial pedir voto, é de vereador, tudo, candidato, vai lá pedir voto no centro comercial. E os beijinhos aplaudindo, batendo palma. Pode não. Entra ano, sai ano, o centro comercial continua no mesmo lugar. Horrível, abandonado, sujo, inseguro, sujeito, pegou fogo outro dia, né? Um box, pegou fogo lá, destruiu o box todo. Uma loja de material inflamado. Então, tem que ter mais cuidado. E o eleitor, gente? Olha, a partir de amanhã, contagem regressiva. Você tem que ser mais esperto. Tem que ser mais sabido. Inclusive, pra vereador. Principalmente. Na próxima, eu vou falar sobre isso. Vereador. Que é esse aí que você sabe onde mora, que você vai na porta e bate, ó, você tá errado, é assim, assim, assim. Por hoje é só. Um abraço, Toné. Um abraço, até a próxima. Uma boa tarde, amigo telespectador, e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã estamos ao vivo aí, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.